Foi muito bem indicado por um amigo nosso, o professor Tomás, da Universidade Federal de Minas Gerais, com quem o SG2 está desenvolvendo um projeto de desenvolvimento de um MMC. Foi uma pessoa que me surpreendeu pela disponibilidade. Ele não se impactou com a burocracia da CAPES, as idas e vindas. Nós havíamos agendado um determinado período, tivemos que mudar. O professor Luiz foi de uma acessibilidade fantástica. Então, é um prazer tê-lo aqui. O professor Luiz Almeida fez, deixa eu ver aqui, o seu Ph.D. é pela Universidade de Aveiro, interessante, em 1999. Atualmente está na Faculdade de Engenharia, na Universidade do Porto. Ou seja, vejam que o Porto tem muita coisa, além de ser uma cidade maravilhosa, muita coisa. Professor, isso, dois professores a gente já conhece, pelo menos dois nós já conhecemos. Eu brincava hoje com o professor Vladimir, dizendo que ele era bastante conhecido, conheço Campina Grande, conheço tal, também tem poucos professores em Portugal, então já é fácil de nos conhecer. Professor, seja bem-vindo, está certo? É só uma abertura informal. Se eu quiser fazer uma explanação sobre a sua linha de atuação antes de começar o curso, e vou lhe pedir permissão para dar uma saída que eu tenho que levar um negócio para a minha esposa. Também tem um outro evento acontecendo lá na psicologia. Permissão dada? Ok, professor. Obrigado. Muito obrigado. É só se mudar aqui em cima, não é? Você tem um... É que aqui normalmente ele detecta logo, ele aqui já mudou, com certeza. Muito bom dia. Tenho mesmo que usar isto? Vocês ouvem bem assim? Sim. Para aí, para aí tem que ser, tem que ser. Perdão, tem que ser. Tecnologias. Bom, eu tenho um grande prazer em estar aqui hoje, e quando venho ao Brasil, e já vi muitas vezes, tenho sempre aquela dúvida, se devo falar com o meu sotaque, ou se devo tentar falar com um pouquinho de sotaques aqui, para facilitar, para ser um pouco mais fácil. Mas nunca sei bem qual delas é que eu hei de usar. E me recordo que há, faz dois anos, eu estive em Curitiba, e havia aí o robótica, e tinha o simpósio LARES, Latin America Robotic Symposium, e eu estava aí dando um keynote, e tinha também um workshop on robótica educacional, que também é um tema que me é muito querido, estive aí, também dei aí uma palestra convidada, e então, numa, eu pedi desculpa e disse, eu vou tentar falar com o meu sotaque aqui brasileiro, não tanto, parece um pouco ridículo, às vezes que sai assim um pouquinho, mas pode facilitar entender, que há aí palavras, há sempre uma palavra ou outra um pouquinho mais diferente, e nessa palestra aí no WRE, eu fiz assim, com o sotaque brasileiro, e me disseram que saiu muito bem, eu fiquei todo contente. Depois na outra, no keynote, no LARES, eu falei com o meu sotaque português de Portugal, e aí o pessoal no final disse, não, gostamos mais da outra, e eu fiquei a pensar que provavelmente fica melhor se eu tentar falar assim com um pouquinho, se para vocês parece assim um pouco ridículo, vocês me dizem, eu paro, muda automaticamente, mas pronto, eu tento, o truque para falar para nós, que vimos de Portugal, para falar o português do Brasil, é o TCH, o TCH, o TCH e o TCH, e esta é a parte mais difícil, depois de dominado o TCH e o TCH, a coisa sai mais ou menos bem. Bom, entretanto, este convite foi muito engraçado, e me deu muito gosto, porque foi um convite que veio por via do Tomás Correa, e o Tomás Correa foi, de verdade, um aluno excepcional que eu tive, mas não foi um aluno formal, porque era um aluno de uma universidade espanhola, mas eu, de verdade, fui eu que fiz toda a supervisão, e o trabalho foi, digamos, dois terços comigo, e um terço mais com a parte espanhola, onde em Espanha ele trabalhou mais em controlo, e comigo trabalhou toda a parte de arquitetura, do sistema, e a parte de comunicações. E o que vamos falar hoje é exatamente a parte de comunicações. Esta semana vamos, todos os dias, vamos falar de comunicações. Não sei se vocês têm algum background, alguma base, seguramente têm, por isso vai ser, eu acho que fácil. As comunicações não vão ser comunicações normais, vão ser comunicações de tempo real. E comunicações de tempo real, porquê? Porque são comunicações de sistemas embarcados, ou sistemas de controlo, e têm que passar a informação dentro do tempo limitado, do tempo certo. E aí faz com que toda a arquitetura do sistema de comunicação seja diferente, é bem específico, assim que não é uma, vamos, um curso de redes de comunicação em geral, é um pouco diferente. Bom, o que eu posso mais dizer? Podemos começar, não? Bom, Real Time Networks. Porto. De onde venho eu? Universidade do Porto, não é? Onde é o Porto? Onde é o Porto? Onde é o Porto? Onde, onde, onde? Bem no centro do mundo. Impressionante, não é? Bem no centro. Estão a ver ali? Bem aqui no centro. O Google diz, e o Google diz, é porque é verdade, não é? Bem, mas bem, não é bem, bem no centro-centro, porque depois quando ampliamos, não é? Está bem no cantinho ali, no cantinho sudoeste da Europa, não é? Mas, de verdade, também não é bem, bem o cantinho sudoeste, é um pouquinho mais a norte, não é? Está ali no norte do país, por isso provavelmente o Vladimir já vos disse também onde era o Porto, agora já toda a gente sabe de cor, onde é o Porto? E, na realidade, é a segunda maior cidade, de Portugal, e a seguir a Lisboa, não é? E eu venho de duas instituições, neste momento, eu faço parte da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas a minha pesquisa é feita numa unidade, nós em Portugal temos esta organização, unidade de pesquisa, Vladimir vem do Inesc, não é? E eu venho do SISTER, SISTER, que é, em português, Centro de Investigação em Sistemas de Tempo Real, e que em inglês traduzimos para Real-Time Research Center, Real-Time and Embedded Computing Systems. E, na verdade, esta unidade é do Politécnico do Porto e da Universidade, das duas instituições. e, bom, eu faço parte desta faz pouco tempo, faz dois anos só. Antes fazia parte do Instituto de Telecomunicações, que é outra unidade de pesquisa que temos aí no país. Bom, e dentro desta unidade tenho um laboratório pequeno, não é? Que é onde faço aí o meu trabalho, e tenho, neste momento vai variando sempre, as pessoas que entram, que saem, está sempre a mudar, e neste momento são as pessoas que têm a trabalhar comigo, e estas são as colaborações que neste momento estão ativas, também estão sempre a mudar, mas vamos tendo algumas colaborações um pouco espalhadas pelo mundo, não é? E qual é que é a missão deste laboratório? Aquilo que nós fazemos é contribuir para o Estado da Arte em comunicações de dados em cenários de tempo real, por isso, situações de tempo real, não é? E cobrimos domínios que vão desde as redes sensores, não é? As wireless sensor networks, as redes veiculares, aos agentes cooperativos ou objetos cooperantes, não é? As comunicações multimídia e aos sistemas embarcados em geral, estes são os domínios da aplicação que nós trabalhamos mais. E as abordagens que nós fazemos, fazemos-las normalmente em dois grupos, para aquilo que nós chamamos os sistemas distribuídos, embarcados distribuídos, e vou falar um pouco mais do que são, e quer redes com fio e sem fio. Dois tipos de protocolos, trabalhamos com os dois, que encontramos muito neste tipo de sistema, não é? E neste tipo de sistemas encontramos também com frequência a necessidade de fazer reservas de largura de banda que são restritas, que são cumpridas rigorosamente para sistemas mais críticos. e em particular, aquilo que nos interessa muito é fazer a planificação, o escalonamento das comunicações e das tarefas em tempo de execução online. Por isso, um sistema flexível. Esta é a parte mais, que nos interessa mais. E temos trabalho que vai desde a indústria, sistemas automotivos, sistemas multimídia, e o trabalho mais recente que foi feito com o Tomás foi uma arquitetura para controle de um MMC, de um MMC de larga escala, que foi o trabalho de doutorado do Tomás e que eu lhe pedi e vou apresentar também para vocês, mas mais tarde, talvez no último dia. Bom, mas entretanto também trabalhamos com outro tipo de sistemas, que é o sistema networked. Eu gosto de fazer esta diferença e vou voltar a esta diferença mais tarde. A diferença entre sistema embarcado distribuído e sistema em rede. Sistema embarcado distribuído é um sistema como um todo, mas que dentro tem uma rede e tem componentes que cada um sozinho não faz sentido, só faz sentido como um conjunto. Enquanto que um sistema em rede, não. O sistema em rede é um conjunto de sistemas embarcados, cada um faz sentido sozinho, mas em conjunto tem uma funcionalidade adicional. e aqui trabalhamos sempre com redes sem fio e tipicamente com reservas de largura de banda, mas menos estritas, com mais tolerância e fazemos muito adaptação online, em linha. Trabalhamos com platoons, por isso redes veiculares para suportar aplicações de platooning, trabalhamos com redes de drones para fazer monitorização e vigilância e também trabalhamos com equipas de robôs e este é um dos trabalhos que me deu mais gosto porque é muito bonito de ver. E entretanto, um pouquinho daquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo e que me deu mais gosto, estive sempre envolvida no desenvolvimento desta framework, de Flexible Time Trigger, que é uma framework que eu depois vou explicar um pouco mais tarde também e que permite fazer um escalonamento das comunicações em linha, mas ao mesmo tempo com garantias de tempo real no sentido mais estrito. E uma outra framework foi esta de Reconfigurable and Adaptive TDMA que nós desenvolvemos para equipas de networked systems, desde equipas de robôs até platooning, por isso redes veiculares. Real-time database é um middleware que nós desenvolvemos para sistemas cooperativos. Cyber-physical systems em geral é o grande chapéu onde desenvolvemos a grande parte da atividade. E toda a parte robótica que eu fui fazendo foi sempre no âmbito do RoboCup. Aqui, alguém conhece o RoboCup? Já viram falar? Então, onde é que foi isto? Onde foi? Quem conhece esta imagem? Eu vou aqui fazer uma coisa, não é? eu vou... eu vou... eu vou pôr aqui o som bem alto para ver se se ouve, isto é um vídeo, não é? Esta equipa é a minha equipa. E esta semifinal, já sabem onde foi? eu posso dizer o ano, 2014, não é? Exatamente, João Pessoa, aqui. Foi o RoboCup de 2014 que trouxe aqui umas duas mil, mais três mil pessoas. E esta era, desta competição tínhamos mais de vinte competições, não é? Desta competição, esta era a semifinal desta competição. E tem aqui uma troca, não é? Mas eu acho que é interessante verem o entusiasmo. E o passo foi interceptado, depois apanha a bola novamente, agora tenta, mas o guarda-redes defendeu, não é? Volta para trás, agora um atacante apanha a bola, tenta marcar, não consegue. Está um pouco perdido. E entretanto, agora um bateu, perdeu a bola, agora o outro vai conseguir tirar a bola. Agora vai lá, apanha a bola e foi o golo. Pronto. Agora, a parte mais interessante e que me dá mais gosto é que os robôs colaboram entre eles de verdade, não é? Uma equipa de verdade, não é? E como colaboram, como falam entre eles? Com uma rede sem fios, não é? Estão aí falando, trocando dados constantemente, dizendo onde estão, onde vem a bola, onde está a baliza do adversário, estão sempre trocando essa informação entre todos e chegando a um consenso do que fazer. Qual é a estratégia? Onde vou? Se vamos atacar, se é de defesa, não é? E fazem estratégias conjuntas, jogadas já planeadas, não é? Com o jogador pela direita, outro pela esquerda, outro pelo centro. Muito, muito engraçado, não é? E pronto, isto dá-me muito gosto e foi um dos trabalhos... Ops, perdão. Ok. 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 Pronto. E então, agora isto traz-me ao... Aqui é o plano deste curso, não é? E aquilo que nós vamos falar são estes temas que estão aqui, por isso eu vou... Hoje dar-vos um pouco de uma ideia das tendências neste domínio, não é? das tendências em sistemas ciberfísicos em geral e vamos discutir um pouquinho aquilo também que vocês acham que são sistemas ciberfísicos e vamos falar de aspectos temporais, porque isto é... Como estamos a falar de tempo real, temos que falar de aspectos de comportamento temporal das comunicações. Amanhã há uma parte da sincronização do relógio que eventualmente não falamos hoje, deixamos para amanhã e amanhã falamos também do protocolo stack, depois vamos ver as tecnologias mais habitantes, mais atuais e vamos falar um pouco de alguma análise, como fazer análises temporais, análise de atraso de comunicação, não é? Para nós podemos verificar se as restrições temporais são cumpridas ou não e no final vamos fazer aqui um conjunto de casos de uso, não é? E neste conjunto de casos de uso vamos falar do MMC e vamos falar de alguns projetos que nós desenvolvemos também no âmbito de smart grids e que eu acho que vos interessa mais, não é? E também e também outros projetos que nós fomos desenvolvendo, não é? Bom, este é o plano, vamos ver se corre exatamente como está aqui ou vamos ter que fazer alguma adaptação, provavelmente vamos ter que fazer alguma adaptação. Pronto, alguma bibliografia também, esta é mais de comunicações, é a bibliografia que eu tenho normalmente usado de base no curso e eu acrescentei alguma bibliografia mais específica sobre comunicações para smart grids porque pareceu-me que o vosso interesse é mais de smart grids, não é? Aqui toda a gente trabalha em energia? Quem não trabalha em energia? Em quê? Em automação. Ah, então automação já não tem que ser smart grids, já pode ser mais Industry 4.0, não é? A indústria, a indústria 4.0, aqui também se fala muito da indústria 4.0, ainda na Europa é loucura, a indústria 4.0, toda a gente tem que falar a indústria 4.0, se não fala, não está atualizado, não é? Bem, e entretanto, são todos trabalhos de comunicações, por isso são interessantes de qualquer das formas. Bom, e claro que eu não posso começar sem referir que o trabalho que eu vou mostrar também tem uma parte de ensino só, pronto, mas muito do trabalho que mais tarde vou mostrar de pesquisa é um trabalho feito a engenharia um grupo com muita gente envolvida, não é? Por isso, muita gente que ao longo dos anos foram colaborando para estes trabalhos. E pronto, por isso, eu vou começar, normalmente são dois slides genéricos de comunicações que eu gosto porque dá um pouco ideia do que é as comunicações como uma outra faceta de processamento. Nós temos os processadores, faz processamento e nós temos as comunicações e eu acho que é interessante nós vermos aqui e aquilo que é muito importante hoje em dia e que vamos ver isso nos slides seguintes, é a introdução de ICT nos vários domínios de aplicação e as consequências que isso teve. o que nós vemos em Industry 4.0 na indústria 4.0 é a entrada das tecnologias de informação e comunicações dentro desse domínio. Aqui o que nós vemos nas smart grids é, mais uma vez, a entrada das tecnologias de comunicações e informação. E isso é que traz toda uma evolução, toda uma diferença. E por isso, isso é muito importante, isso é um fator determinante. E então, é tudo sobre gerir informação. gerir informação. E há três operações que são importantes. A primeira é manter a informação. Se estamos a gerir a informação, temos que a manter em algum sítio. Manter a informação, isso é importante. A outra é processar a informação, trabalhar a informação. Certo? E a outra, finalmente, é transmitir a informação. Por isso, estas três operações são as operações de base de qualquer sistema de ICT. qualquer sistema atual. E se nós olharmos para a primeira, ela é uma operação estática, não é? Por isso, só queremos manter a informação. E é time invariant. Mas se olharmos para as outras duas, as outras duas são dinâmicas, não é? Necessita de tempo, não é? Não podemos fazer comunicação nem processamento sem tempo. e quando olhamos para a primeira, não é? O processamento da informação, estamos a falar em transformações no que chamamos o domínio do valor. Não é? Estamos a pegar a informação e a fazer operações sobre a informação trabalhando o valor dessa informação. Não é? e quando falamos em transmissão, falamos em operações no domínio do espaço. Mas é a mesma coisa, não é? Aqui mudamos um valor para outro valor, aqui mudamos de um sítio para outro sítio. Aqui é uma transformação lógica, aqui é uma transformação física. Certo? E entretanto, neste caso em particular, nós estamos a falar com este tipo de operador, que é um operador físico que passa a informação de um sítio para outro sítio. Isso é uma rede de dados, não é? E em particular, nós vamos olhar para este operador que faz esta transformação, que é a rede, não é? E vamos olhar em particular para a rede que permite passar a informação dentro de um tempo limitado. Isso é muito importante, não é? E então, temos este operador que é a real-time network, não é? Real-time network. E depois tem aqui um outro slide que eu também gosto de mostrar, exatamente mostrando a rede aqui no centro. Tem aqui os vários nodos, não é? Do meu sistema distribuído, não é? Aqui a rede a fazer a interligação entre todos, não é? E de facto, a rede é um operador. Podemos ver aqui este operador N que tem um conjunto de dados, não é? Tem uma porta, não é? Um porto, um nodo, não é? Onde está a informação num determinado instante. E aquilo que ele faz é transformar essa porta de entrada nesse instante para uma porta de saída no outro instante. E por isso transforma os dados daqui para ali daqui para aqui e passa esta, faz esta transformação. E por isso, na realidade, este operador é um operador que move os dados, não é? Faz esta movimentação do, podemos chamar um link, não é? Ou da ligação K no instante TI para a ligação J no instante TO. E tem estas restrições, não é? Por isso, a primeira é que o tempo de saída menos o tempo de entrada, por isso, o atraso que vai desde o instante inicial em que pegamos na informação até o instante final em que a informação aparece no destino, não é? Tem que ser limitado, não é? Essa é a restrição de tempo real, esta deadline que aparece aqui, não é? E depois, tem também um conjunto de endpoints e todos estes pontos de entrada e de saída têm que fazer parte do meu sistema, não é? Do meu conjunto da rede, não é? São o que eu chamo os endpoints da rede, da network. Bom, e entretanto quando falamos de redes de tempo real aquilo que nós vemos é que elas aparecem em todo o sítio, há muito domínio aplicacional onde aparecem estas redes de tempo real porque na realidade estes sistemas acabaram por ser feitos todos com múltiplos microcontroladores, microprocessadores que estão interligados em rede, não é? E têm aí redes que estão a fazer a movimentação dos dados entre eles e têm também redes que fazem a partilha entre várias redes diferentes e são redes séries, por isso, são redes onde a comunicação se faz em série, bit, a seguir a cada bit, não é? E entretanto, se nós olharmos para os carros hoje em dia ou para maquinaria industrial ou se nós olharmos para aviões ou robôs ou os grandes MMCs, todos estes sistemas são sistemas distribuídos com redes de tempo real, todos, não é? Por isso, esta é uma tecnologia muito importante porque acaba por aparecer na base de grande parte dos domínios aplicacionais que suportam a nossa sociedade hoje em dia, não é? E isso é muito importante. Mas também se olharmos não apenas encontramos aquelas redes dentro dos sistemas complexos, não é? Mas também encontramos essas redes a interligar sistemas diferentes, sistemas independentes, não é? Aqui na fábrica tem muitos sistemas independentes, não é? Que estão a ser interligados por uma rede. Podemos ter equipas de robôs como no caso do RoboCup, não é? Que falam entre eles para atingir o objetivo de vencer o adversário, não é? Ou podemos terem smart grids, redes que fazem a ligação entre a produção de energia e o consumo, não é? E a gestão, ou podemos ter redes veiculares ou redes de robôs mais uma vez também. E entretanto, quando olhamos, puxa, mas isto são sistemas tão diferentes e então o que nós temos é de facto redes para todos os tipos, temos redes para todos os tipos e todos os gostos, não é? Todo o tamanho. Desde as redes mais pequeninas que estão dentro do sistema integrado, não é? Do chip, não é? As network on chip, até as redes que interligam os chips diferentes, não é? Por isso SPI, 2C, até redes que ligam periféricos a processadores, não é? USB, o Firewire, Bluetooth, o RFID para fazer localização também, SCOOS e SCI para fazer ligação de alta velocidade a discos de armazenamento de informação, CANBUS e FILBUS para fazer interligação de sistemas de controlo, mas depois também temos redes sem fio, ZigBee e Low Power Radius que fazem ligação a redes sensores de grande dimensão ou de muito espalhadas, temos depois Ethernet e Wi-Fi que permitem fazer estas redes como nós temos aqui para interligar os nossos smartphones e os nossos laptops, não é? E também para interligar os equipamentos por vezes desde sistemas automotivos até equipamentos industriais e que nós vamos ver e depois também temos redes de alta velocidade que fazem interligação entre cidades e entre sítios diferentes, não é? Por isso temos redes que vão desde as mais pequeninas até às redes mais amplas e são estas redes que nos permitem hoje em dia enviar um e-mail daqui para a China, não é? Ou que nos permitem fazer uma videochamada aí com os amigos no outro dia estávamos aí fazendo uma videochamada do Porto para Sorocaba e isso é muito interessante porque são estas redes, estas tecnologias todas e não é só uma não, são todas interligadas e são todas muito importantes e todas têm que ter um comportamento temporal por isso têm que ser capazes de transmitir informação dentro do seu tempo para que a aplicação funcione bem, não é? No caso concreto de uma videoconferência é muito tem uma restrição muito importante tipicamente são cerca de 100 milissegundos de máximo atraso que é permitido porque senão não conseguimos comunicar bem, não é? Não sei se já tentaram comunicar com alguém através de um celular que tem um atraso muito grande assim de um segundo não é? Fica difícil, não é? Porque há silêncio e nós não sabemos se a pessoa não ouviu se o que é que aconteceu e fica muito complicado bom entretanto as redes com que eu trabalhei mais são essencialmente estas redes de controle estas redes de sensores e estas redes também como redes de backbone e redes de controle também quer para interligação de equipamentos quer para mas pronto mas é mais ou menos essa aí e agora antes de na realidade estas redes depois também elas próprias estão associadas a frameworks mais vastas que todos nós já ouvimos falar não é? Por isso o Distributed Embedded Systems é uma expressão que eu acho que é mais ou menos comum não é? Que corresponde aos grandes sistemas que são distribuídos na sua concepção não é? Por dentro tem uma arquitetura distribuída não é? Desde os sistemas automotivos aos aviões não é? Depois temos os Networked Systems e dentro destes eu acho que há muitas categorias diferentes e já houve de certeza que toda a gente ouviu falar de Internet of Things não é? Internet of Things é nem mais nem menos que uma instanciação de sistemas em rede não é? O Wireless Sensor Networks é outra e aliás o Wireless Sensor Networks também pode suportar a Internet of Things não é? Depois também temos as vanettes as redes veiculadas ou as manettes de redes móveis não é? Que também são redes que interligam sistemas autónomos diferentes e depois temos as redes dentro de casa não é? e de vizinhança não é? Que são em particular nas arquiteturas dos sistemas de Smart Grid são muito importantes todas estas são redes de sistemas que estão interligados entre si os sistemas em rede não é? mas quando nós olhamos para estes sistemas e estes sistemas eles são diferentes não é? Por isso num caso é um grande sistema que tem componentes que estão ligados em rede e o outro caso é um sistema mais difuso que é composto por sistemas autónomos que estão a cooperar entre eles e isso faz alguma diferença não é? Mas de qualquer das formas nós vamos ver aqui alguns aspectos comuns por isso quando nós falamos em sistemas embarcados distribuídos nós vemos que eles são essencialmente centrados no sistema em si o sistema não faz sentido se for só uma parte não é? Se eu pegar num carro e partir a meio não faz sentido não é? Se eu pegar no carro e tirar aí o ABS ficar com o ABS não faz nada não é? Se eu tirar e ficar com a direção assistida não é? não faz sozinho não faz nada não é? só faz sentido como um todo não é? Por isso tem que ser desenhado projetado como um todo não é? E tipicamente é limitado no espaço é um sistema bem definido pode ser um carro pode ser um avião não é? E tem normalmente um conjunto fixo de componentes e por isso aparecem muito as redes com fio não é? Porque sabemos onde estão os componentes e sabemos quais os componentes que queremos ligar e aqui os requisitos que nós encontramos há claro os requisitos funcionais da aplicação mas há os não funcionais que são muito importantes para a aplicação funcionar bem como por exemplo os requisitos de tempo real em que as comunicações têm que ser feitas dentro do intervalo de tempo limitado como já falei antes e também do jitter sabem o que é jitter aqui não é? A variação se nós tivermos um atraso podemos ter um atraso fixo ou um atraso variável quando temos um atraso variável esta variação nós chamamos o jitter o jitter da variação e o jitter também tem que ser muito limitado para as aplicações funcionarem bem e depois temos também restrições de dependability e alguns destes sistemas são sistemas críticos e por isso temos que garantir que eles são seguros e também de composability e maintainability composability é uma forma de construir sistemas integrando subsistemas e garantir que quando integramos os subsistemas as propriedades de cada um de cada subsistema continuam válidas depois de fazermos a integração e isso não é fácil de conseguir e também garantir que os sistemas depois são sistemas fáceis de manter e essencialmente de substituir componentes que podem falhar quando nós olhamos esta é a figura digamos assim dos sistemas distribuídos sistemas embarcados distribuídos quando nós olhamos para os sistemas em rede é um pouco diferente porque agora eles são centrados na comunicação já não é o sistema em si porque cada elemento faz sentido sozinho se eu tiver uma equipa de robôs cada robô sozinho faz sentido se eu tiver uma rede veicular cada veículo sozinho faz todo o sentido mas a comunicação permite trazer uma funcionalidade adicional permite fazer mais coisas e essa é uma parte muito importante e é por isso que estes sistemas se desenvolvem e a noção do sistema global é um pouco fuzzy porque podemos ter mais menos elementos podemos ter na rede veicular veículos que saem num platone que entram num platone e o tamanho estar a variar podemos ter uma equipa de robôs mais robôs menos robôs e então temos aqui uma composição que é um pouco difusa assim como a fronteira do sistema e por causa disso em geral nós usamos aqui redes sem fio e essas redes sem fio com muita frequência ligações ad hoc que são ligações que só acontecem no momento em que estes sistemas se aproximam um do outro e começam a fazer interação e tem uma topologia que é variável no tempo porque a maneira como os nodos estão interligados vai variando fisicamente a sua disposição e quando nós olhamos para os requisitos não funcionais aqui o mais importante normalmente é a escalabilidade é garantir que o sistema continue a funcionar quando permitimos que haja mais e mais componentes e a heterogeneidade muito importante porque os veículos que fazem parte de um platone vão ser diferentes vão ser todos iguais os robôs que fazem parte de uma equipa também vão ser diferentes e é muito importante que eles possam comunicar entre eles e esta capacidade de autoconfiguração é muito importante também porque o sistema quando os veículos começam a interagir por exemplo num platone é obrigatório que a configuração do platone seja feita automaticamente a reconfiguração porque não podemos parar os carros ir mudar um parâmetro e voltar outra vez a andar por isso esta parte de autoconfiguração é muito importante e encontramos na mesma requisitos de real time porque senão a colaboração não é eficaz senão não conseguimos fazer uma colaboração efetiva mesmo nos robôs do RoboCup quando eles comunicam é importante que quando um diz eu vejo a bola ali naquela posição se essa informação for muito antiga o outro quando recebe essa informação não serve para nada é uma informação inútil por isso a informação é de tempo real é uma informação muito importante e esta partilha de Estado é uma das restrições mais importantes e então quando nós vemos isto tudo por isso temos por um lado os sistemas embarcados distribuídos por outro lado os sistemas em rede que vão desde as smart grids à indústria 4.0 à internet das coisas os sistemas ubicos que podemos falar em geral eu acho que tudo isto é a minha concepção encaixa dentro de um chapéu comum que são os sistemas ciberfísicos e na realidade aquilo que nós vimos é que os sistemas ciberfísicos entraram e incluem parte destes sistemas parte destes todos que estão aqui todos eles incluem a definição daquilo que eu normalmente chamo sistemas ciberfísicos por isso são sistemas que têm uma parte física e uma parte que é lógica de controlo e que faz o controle da parte física em si e por isso a grande inovação que nós tivemos nos últimos anos em todos estes domínios aplicacionais foi realmente transformar sistemas que já podiam ser ciberfísicos alguns já tinham alguma automação algum controle mas aumentar a característica ciberfísica por isso maior integração da parte de controlo com a parte física de maneira a melhorar os processos e o processamento da informação para conseguir um melhor controle e gestão e planeamento do sistema pronto e esta é digamos assim a minha visão do que são sistemas ciberfísicos e aquilo que normalmente nós ou aquilo que vamos ver a seguir são como é que nós vamos desenvolver redes de comunicações para este tipo de sistemas ciberfísicos mas antes disso eu tenho aqui alguns slides para falarmos um pouco das tendências em vários domínios aplicacionais e o que é que se passa e o que é que nós vemos nos domínios aplicacionais hoje em dia bom até agora está dá para acompanhar está assim o o meu sotaque vou perdendo não é por isso vai subindo e descendo mas eu imagino que todos todos vós tenham já tido a possibilidade de experimentar com comunicações não é seguramente porque usaram um celular porque usaram um laptop mas para além dessas não sei se há aqui alguém que já tenha desenvolvido sistemas embarcados em rede estou ali a ver alguém que sim também ah ok sim sim eu Lora depois também vou falar quando falar das tecnologias amanhã no outro dia também vou falar um pouquinho de Lora e das Lora faz parte das chamadas LP1s e vamos falar aí de outras alternativas NB IoT Sigfox e vamos falar aí um pouco das características dessas como sendo um subconjunto isto é um conjunto muito grande tem muitas tecnologias diferentes com características diferentes mas são só vocês não sei se experiência de comunicações não nunca desenvolveram um sistema que sim SigBee é outra tecnologia que também vamos falar SigBee é muito importante porque é para suportar redes sensores se bem que hoje em dia eu acho que as redes LP1 como o Lora estão a ganhar mais mais peso mas eu acho que são complementares são complementares e programação de algum sistema para comunicar por Ethernet alguém fez ou Wi-Fi não então nós vamos ver aí algumas coisas dessas mas para já a aula esta primeira parte até ao Coffee Break é uma parte de conceitos conceptual e é assim um pouco mais pronto e acompanhar o estado da arte em termos tendência de tendências depois a segunda parte hoje de manhã vamos falar de aspectos temporais mesmo da comunicação e eu acho que não é que seja mais interessante eu acho que é igual mas vamos ver vamos ver bom entretanto um aspecto muito interessante quando eu falei no início que a minha visão das redes era redes de tempo real e que era um pouco diferente das redes de comunicação de dados em geral isso é por causa de uma coisa muito interessante é que há duas comunidades que trabalham com redes e hoje em dia elas estão se aproximando mas durante muitos anos foram completamente isoladas que era as redes de tempo real as redes de automação redes de controlo e as redes de dados general purpose comuns e estas duas famílias não falavam uma com a outra não falavam uma com a outra e a das redes gerais de uso geral não é achava que as outras redes eram baixo valor redes que não interessam têm muito detalhe é muito não são redes interessantes não é um aspecto interessante de trabalhar e então não havia aqui esta ligação e o pessoal das redes de controle também não gostava muito destes protocolos muito abstratos e muito complexos que a parte das comunicações genéricas fazia e então eram dois mundos não é que não falavam bem isto era muito curioso eu tinha colegas de redes de comunicação e às vezes ficávamos aí parecia que estávamos a falar línguas diferentes era pior que o sotaque era mesmo língua diferente era assim chinês e indiano chinês e indiano e era muito curioso e curiosamente quando olhávamos para o currículo dos cursos na universidade nós vimos um peso grande das comunicações do uso geral e as comunicações de automação não estavam praticamente há 20 anos quando eu comecei a trabalhar nesta área havia muito poucos cursos que tratavam das comunicações de tempo real muito poucos e então eu fazia uma luta grande não é porque às reuniões do conselho diretivo e do conselho científico do departamento e dizia não porque esta é uma área importante e eles olhavam e diziam mas importante porque isso quem é que interessa quem é que trabalha nisso e era curioso porque se nós olharmos para as redes que existem e as pessoas que trabalham nessas redes então é assim as redes de uso geral vamos imaginar que é assim um volume e temos uma grande comunidade de investigação que trabalha nas redes de uso geral uma enorme comunidade depois olhamos para as redes de controlo e automação e temos uma comunidade pequena mas que trabalham em redes que estão escondidas em todo lado há muito mais redes de controle que há redes de uso geral muito mais é mais ou menos que uma comparação entre o microcontrolador e o microprocessador microprocessador há muitos mas microcontrolador há muito mais uma ordem de grandeza mais provavelmente e com redes era igual as redes de controle provavelmente havia uma ordem de grandeza mais do que as redes do geral mas a comunidade que trabalhava era ao contrário por isso há muito mais gente a trabalhar e por isso essa comunidade era um pouco arrogante e dizia ah isso não interessa porque eram essas redes de tempo real eram um nicho uma comunidade pequenina então havia estas visões por isso toda a comunidade que trabalhava na internet nas redes gerais redes de comunicação em geral estava essencialmente focada num aspecto muito importante que era a interoperabilidade para podermos falar entre computadores diferentes sítios diferentes países diferentes escalabilidade porque a rede tinha que crescer sem limite para nós podermos integrar tantos computadores quanto quiséssemos e throughput em média vocês não veem aqui nenhuma preocupação com a latência não havia preocupação com a latência e entretanto quando nós olhávamos para a comunidade das redes de sistemas embarcados de automação e controle a preocupação principal era a latência se o throughput era mais baixo se a escalabilidade era menor se a interoperabilidade era menor não era uma preocupação a preocupação principal era a latência e então estão a ver que nós temos duas visões completamente complementares e então reparem para nós trabalharmos em termos de abstração da rede comunicação genérica nós precisávamos de trabalhar nas camadas mais abstratas da pilha protocolar então normalmente era a partir da camada 3 não é? de rede para cima e quando nós temos que otimizar a latência aí nós temos que ir lá em baixo à parte física à rede física e então trabalhávamos sempre na camada 2 2 e 1 mas redes eram na camada 2 e então entre a camada 2 e a camada 3 havia assim um não sei assim um isolamento não é? não sei de que era feito devia ser uma placa de concreto não é? de cimento não sei devia ser uma coisa assim um as pessoas não se viam de um lado do outro isto era um isolamento completo e então o que é que começou a acontecer? começou a acontecer que aqui nas redes da internet começou a haver aplicações como por exemplo o videofone videoconferência que tem restrições de tempo real latência é importante não é? e começou cada vez a haver mais não é? e começou a ser de altura a haver aplicações com estas apps para o celular não é? que quer controlar não sei o que latência é importante não é? e então cada vez mais começou a haver aplicações de uso geral que requerem que necessitam não é? de latência de latência limitada de preocupação com a latência ao mesmo tempo para quem trabalhava nestas redes já não bastava trabalhar apenas com um fabricante não eu quero poder mudar de fabricante e por isso quero ter então preciso de interoperabilidade preciso de ter aqui uma abstração não é? um middleware que me permita trocar os componentes e a minha aplicação continua a funcionar por isso eu quero tornar também mais escalável não é? então reparem que estes esta comunidade começou a desenvolver preocupações típicas daquela e esta começou a desenvolver preocupações típicas desta e hoje em dia finalmente ao fim de 30 30 anos para aí ou mais mais 30 anos finalmente começa a haver agora uma 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 confluência não é? e aqui uma conjugação de interesses não é? para nós realmente termos comunicações que sejam escaláveis que sejam interoperáveis que permitam comunicar entre dispositivos heterogénios diferentes não é? e que tenham preocupação com a latência não é? isto é muito importante e finalmente nós temos então esse é o esse é o grande desafio que nós temos é unificar desde a camada 2 para cima é por isso todas não é? e conseguir uma rede que seja escalável que seja aberta que eu possa ligar outros componentes não é? que seja ao mesmo tempo que me dê uma capacidade de real time por isso com latência também limitada pronto e isto é realmente a parte um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia neste curso nós vamos essencialmente olhar por esta por esta perspectiva não é? vamos olhar aqui por esta não é? por esta forma de ver não é? porque é mais a minha forma de trabalhar por isso nós vamos olhar mais para a parte das 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 comunicações de nível 2 mas vamos também ver outro como é que isto se liga com as outras camadas de maior abstração em ambos os casos quer sejam sistemas distribuídos quer sejam sistemas em rede nós acabamos por encontrar um conjunto de requisitos quer num lado quer no outro de latência requisitos de tempo real que são mais ou menos comuns por isso em ambos os casos nós necessitamos de fazer a transmissão eficiente de pouca quantidade de dados isto é diferente das redes de uso geral onde queremos normalmente comunicar muitos dados queremos suportar comunicações periódicas porque há com muita frequência um controle em malha fechada em ciclo que trabalha periodicamente ou há uma monitorização que trabalha periodicamente e então eu quero suportar a comunicação periódica com períodos relativamente curtos na ordem dos milissegundos e com pouco gíter e quero também permitir a transmissão rápida também na ordem de milissegundos de requisitos a periódicos que normalmente são ligados a alarmes a disparo de alarmes e situações de emergência mas ao mesmo tempo eu também quero permitir a transmissão de informação não tempo real que pode ser para fazer configuração que pode ser para fazer logging e não quero que esta transmissão faça interferência na outra transmissão porque esse era o grande problema que nós tivemos na internet durante muito tempo porque não era possível fazer esta separação e se não pudermos fazer essa separação não conseguimos juntar esses dois paradigmas e também queremos suportar o multicasting que também era mais difícil na internet e era muito comum nestes sistemas por isso por isso estas mensagens periódicas são normalmente necessárias para fazer a partilha de estado estas mensagens a periódicas são normalmente importantes para fazer a transmissão de eventos e quer num caso quer no outro nós falamos de mensagens de tempo real porque são mensagens que têm que ter uma latência limitada e têm que chegar ao seu destino dentro de um limite de tempo e entretanto também temos novos requisitos que vão aparecendo como por exemplo os requisitos baseados em sistemas multimídia que são usados para fazer controle também como é o caso de Machine Vision em que nós temos máquinas que são coordenadas e controladas por visão e começamos a ter por isso não apenas pacotes e transmissões curtas de curto período mas também transmissões longas mas com requisitos temporais também por isso quando tiramos uma imagem ela tem que ser transmitida num certo tempo muito limitado e isso é algo que começa a ser também cada vez mais frequente bom e então outras tendências que nós também vemos nos sistemas por isso nós vimos esta integração e com aqueles requisitos mas também vemos cada vez mais uma disseminação de malhas como vocês dizem malhas de feedback não? malha de controle malha fechada por isso cada vez mais estas malhas fechadas para fazer o controlo que vai desde subsistemas ligados aos nossos sistemas embarcados mas não apenas dentro dos sistemas distribuídos como é o caso do ABS no carro para não bloquear as rodas mas também para os smart buildings para fazer o controle da temperatura ou fazer o controle da iluminação ou até a agricultura para fazer o controle da irrigação e poupar água por isso temos aqui cada vez mais malhas fechadas que vão aparecendo em todo o lado em todo o lado para fazer a aplicação mais eficiente não é? e entretanto também vemos aqui uma integração cada vez maior da parte funcional e física dos sistemas falávamos há pouco dos sistemas ciberfísicos não é? cada vez mais ciberfísicos no sentido de cada vez há maior integração da parte física e da parte funcional e também uma outra tendência que nós vemos muito é a da flexibilidade operacional que é de permitir que os sistemas dinamicamente façam mudanças se reconfigurem passar a ter um componente novo passar a ter uma queres perguntar? ah não ok e estas são são tendências que nós vemos hoje em dia e que nós vamos ter que suportar com os nossos temas e que as nossas redes de comunicação têm que responder e relativamente à disseminação das malhas fechadas nós vemos isso cada vez mais há aqui um exemplo dos carros por exemplo para fazer não apenas o melhoramento da performance como traction control para evitar que a roda por exemplo com o piso escorregadio para evitar que a roda derrape ou então para melhorar a segurança como por exemplo o ABS da frenagem já falei há pouco também ou os sistemas de estabilidade que fazem acionamento independente das rodas para evitar que o carro tenha alguma algum comportamento indesejável ou também para aumentar a eficiência no caso dos motores ainda de explosão e cada vez mais também motores elétricos mas também com novas funcionalidades como por exemplo o parqueamento automático para o carro estacionar fazer o seu estacionamento sozinho são funcionalidades adicionais que só aparecem porque há estes novos sistemas e esta nova capacidade de fazer e de incluir essas malhas fechadas e claro e no final mais conforto tudo isto por causa desta grande disseminação de malhas de controle e estas malhas de controle nós devemos pensar que estão a funcionar em cima de redes em cima de sistemas distribuídos com múltiplos nodos múltiplos processadores que estão a comunicar entre eles e é muito importante perceber que o controle só vai se funcionar se a comunicação for com uma latência limitada bem definida isso é muito importante perceber por isso estes chamados sistemas de controle distribuídos outro exemplo em processos de larga escala como é o caso da otimização da utilização de água por exemplo neste caso em cortes de golf este é muito importante porque normalmente aparecem há muitos sistemas de ou há muitos sítios de golf que são em sítios relativamente secos onde há pouca água e então a otimização da água aí é sempre um aspecto muito importante e em termos de integração funcional é também interessante ver que quando nós temos subsistemas diferentes eles podem normalmente podem funcionar melhor se estiverem ligados e partilharem a informação há um exemplo muito fácil de entender por exemplo num carro eu posso ter o ABS para controle da frenagem e posso ter a suspensão ativa suspensão ativa controla a força que é exercida em cada roda em cada momento e se eu juntar os dois eu consigo ter uma eficiência maior no controle e na estabilidade do carro o que é que isso quer dizer? quer dizer que se eu comprar um sistema ABS numa caixa separada e depois ligo à rede do carro e um sistema de controle de suspensão ativa que é outra caixinha e elas não falam entre elas certo? o desempenho não vai ser tão bom não é? mas se eu por acaso tiver esses dois sistemas a falar um com o outro não é? então nessa altura eu consigo ao mesmo tempo que estou a fazer a travagem posso estar a aumentar a pressão da suspensão para aumentar a eficácia da travagem e então eu consigo aumentar a estabilidade do carro o que é que isso quer dizer? quer dizer que eu tenho que integrar toda a informação de aplicações diferentes não é? por isso sim é muito interessante esse aspecto porque por exemplo levando em conta fazendo uma relação com a parte de normas técnicas na área de elétrica que é por exemplo IEC 61850 se eu não estiver errando o número com relação a esses sistemas embarcados existe um movimento no sentido de que eles conversem entre si que haja essa possibilidade ou ainda é cada um por si e Deus por todos? eu acho que é Deus por todos sempre precisamos de muita sorte não, não mas no slide seguinte vem exatamente esse aspecto eu aqui falo na motivação para esta integração e esta motivação é tão forte que desde há alguns anos que temos standards que promovem esta integração e nós já vamos ver isso já a seguir mas temos vários frameworks de integração e aqui e aqui só dava dava este este exemplo de que se eu usar estes chamados componentes smart smart porque são componentes inteligentes conseguem falar entre eles através de uma rede e são e têm um processador não é? se eu tiver um componente que é capaz de filtrar informação com ruído não é? que eliminar algumas interferências e dar uma informação ao sistema onde está integrado que já é uma informação limpa e mais rigorosa eu facilito o desenvolvimento do sistema integrado certo? ou seja quanto mais eu filtrar e melhorar a minha informação na base na origem mais fácil é desenvolver o sistema a um nível mais elevado deixa-me por exemplo aqui é exatamente este o exemplo se eu conseguir se eu conseguir de alguma forma usar aqui um sistema de de tração não é? sistema de controle de frenagem não é? sistema de estabilidade e se eu conseguir partilhar a informação de cada um destes não é? de uma forma já digamos assim limpa no sentido que é fácil de usar pelos outros eu facilito a interligação destes vários subsistemas no sistema geral não é? e por isso normalmente nós chamamos a isto o controle centralizado não é? quando nós falamos o controle centralizado é quando nós trazemos todos os subsistemas com toda a sua informação específica de cada um não é? e fazemos-la disponível a um nível mais elevado que é um nível que nós vamos chamar o nível central que vai fazer o controle global não é? do sistema e entretanto nós chamamos-lhe o controle centralizado mas a arquitetura continua a ser uma arquitetura distribuída não é? por isso eu continuo a ter vários processadores que estão ligados em rede não é? que estão aqui falando entre eles não é? mas do ponto de vista concepcional não é? do ponto de vista lógico é uma aplicação centralizada que faz o controle dos vários subsistemas entre eles para conseguir ter uma performance melhor não é? tem aqui um exemplo de um controle centralizado de um trabalho daqueles robôs do futebol que vos falei um pouco atrás e que vocês viram no RoboCup naquele pequeno vídeo não é? e esses robôs são controlados por uma câmera não é? tem uma câmera que tira imagens e por essa imagem identifica onde está a bola onde estão os oponentes onde está a baliza não é? e tem um sistema de controle global centralizado que dá informação ao robô para onde ele se deve movimentar e diz caminha com esta velocidade angular e com esta velocidade de translação linear são estes dois parâmetros eu não tenho nenhum sistema nos sistemas físicos onde eu posso aplicar estes parâmetros diretamente porquê? porque eu tenho três motores independentes e eles só aceitam a velocidade de cada um não é? então é preciso eu transformar estes dois parâmetros em velocidade linear e velocidade angular em velocidades independentes dos três motores certo? e depois em cada desses motores na realidade não é a velocidade o parâmetro com que eles funcionam eles funcionam com tensão elétrica tem que dar mais ou tem que dar menos tensão e então eu tenho mais outra malha local para fazer o controle da velocidade de cada um destes motores e então reparem se eu fizer se eu olhar para aqui eu tenho o nível físico mais baixo de controle da velocidade dos motores certo? tenho aqui este nível recebe as velocidades de cima e transforma em tensão elétrica em cada um ao mesmo tempo leio o encoder para dizer quanto é que cada roda andou certo? cada roda separadamente e quando eu dou essa informação para cima este nível que está aqui é capaz de integrar a odometria quanto é que cada roda andou para saber se esta roda e aquela andaram tanto então o robô teve este deslocamento então teve esta deslocação então andou isto e então depois quando eu passo essa informação para cima o nível de cima fica muito simplificado porque não tem que trabalhar com tensões elétricas nem tem que trabalhar com a velocidade independente de cada motor certo? só tem que trabalhar já com a com este sistema que transforma as velocidades independentes numa velocidade global e que transforma a posição independente numa posição global certo? e então eu tenho aquilo que se chama um controle hierárquico um controle centralizado em que eu puxei todas estas variáveis independentes para um nível superior onde construí uma visão mais mais genérica mais mais abstrata e esta visão mais abstrata permite fazer um controle mais simples ao nível global onde eu tenho as imagens e eu faço aqui um controle de velocidade linear e velocidade angular mais fácil depois tem que ter toda a parte de tradução deste nível para as variáveis individuais e por isso eu chamo a isto de um controle centralizado porque centralizei na parte superior o controle global mas esse controle global tem que ser transformado em várias malhas fechadas de controles individuais em vários níveis do meu sistema e por isso eu chamo a estes sistemas que permitem transformar um parâmetro de atuação que é diferente do parâmetro físico que é realmente usado eu chamo-lhe um smart component por isso ele é mais inteligente porque é capaz de entender a velocidade e transformar em tensão elétrica e este aqui este nível é capaz de receber velocidade linear e angular e transformar em três velocidades dos três motores para ter o movimento que eu desejo certo e por isso eu chamo a cada um destes um smart component porque são componentes inteligentes que são capazes de receber uma informação a um nível abstrato mais alto e transformar em informações de um nível abstrato mais baixo certo bom e entretanto esta era exatamente a resposta à pergunta que o professor Fabiano fez por isso para nós termos mais melhor performance nós temos que fazer este coupling esta ligação entre subsistemas e para melhorar a eficiência nós temos que usar melhor os recursos do sistema e por exemplo reduzir o número de componentes ativos para reduzir a complexidade do sistema isto o que quer dizer vamos imaginar num carro aqui há faz 20 anos que estava a começar a usar-se cada vez mais o controle em cada subsistema independente dentro do carro e então o carro começava a ter cada vez mais as electronic control units ECUs processadores e de início há 40 anos o carro tinha nenhum processador há 30 anos era capaz de ter um ou dois e há 20 anos já era capaz de ter 20 e em alguns carros mais avançados já era capaz de ter 60 70 e começarem a explodir e o que é que aconteceu a certa altura nós já tínhamos processadores capazes de fazer muito mais do que aquilo que era preciso porque cada um só fazia uma coisa pequenina e não falavam entre eles e então aquilo que nós vimos é que nós podíamos fazer o mesmo com apenas metade ou menos aumentando a integração fazendo com que eles falassem entre eles e então para eles falarem entre eles o que é preciso é preciso que eu seja capaz de separar a parte funcional a aplicação do hardware se eu comprar uma caixinha fechada só para fazer o ABS e outra caixinha só para fazer o traction control tem que ser caixas separadas e eu já não posso integrar então para eu poder integrar eu tenho que ser capaz não, não eu quero usar este processador aqui e este processador é capaz de executar o traction control e o ABS e então eu mudo o paradigma de construir o sistema com componentes de hardware para construir o sistema com componentes de software e de fazer integração de software e isso levou ao desenvolvimento do que nós chamamos camadas de middleware que fazem separação entre o hardware e a parte de programação que está por cima das aplicações e esta separação clara entre as arquiteturas de software e hardware foi standardizada em vários domínios de aplicação para permitir que os vários fabricantes pudessem falar entre eles os fabricantes das plataformas de hardware com os fabricantes dos sistemas de software e então nós vimos plataformas que vão desde por exemplo o standard AutoSAR AutoSAR aqui alguém alguém ouviu falar alguma vez na expressão AutoSAR AutoSAR é um nome de um consórcio de muitas empresas do domínio automotivo de carros para fazer a standardização do desenvolvimento destes componentes do ABS e eles desenvolveram esta arquitetura chamada AutoSAR que é esta que está aqui por isso é esta arquitetura onde os vários subsistemas o controle de tração de frenagem tudo isso são aplicações de software estão aqui e são independentes do hardware e depois tem o fabricante de hardware que dá esta placa o microcontrolador que está aqui e depois é preciso desenvolver o tal middleware que é toda esta camada de software que está aqui no meio que faz a tradução entre os serviços de software e a plataforma de hardware que está por baixo e isto que nós vimos aqui AutoSAR serve para carros foi desenvolvido no domínio automotivo muito parecido é este Integrated Modular Avionics que foi desenvolvido para os aviões de forma muito para fazer uma coisa muito parecida não é? A AutoSAR está em qual parte é o AutoSAR ou é faz parte do o AI-Link que é o protocolo dentro da IMA eu não conheço os detalhes da IMA mas é provável que esteja aqui AutoSAR é mesmo só carros só parte automotiva mesmo e entretanto repara que não restringe os protocolos tem aqui vários protocolos diferentes alguns deles que são integrados dentro deste Basic Software e que depois são escondidos pelo AutoSAR RTE é Runtime Environment , que é um é o middleware de facto é este Runtime Environment que é que faz a separação tem uma API tem uma API para as aplicações poderem funcionar e esta API permite fazer comunicação e esta comunicação depois vai pelo Basic Software vai ser transformada em comunicação CAN ou em comunicação CAN ou em comunicação FlexRay ou em comunicação com outro protocolo físico diferente e em IMA é a mesma coisa todo em automação industrial não sei se alguém ouviu falar no 61499 este é o protocolo de programação de aplicações ou de sistemas distribuídos em automação industrial alguém que conhece 61499 nunca e e o 6 31 6 6 6 6 como é que ele se chama o 3133 não 3031 3031 3031 é um é um estándar de automação industrial que define as linguagens de programação que são usadas em ambiente industrial para programar PLCs por exemplo ladder mas ST graph set function blocks não é são linguagens que estão definidas são um estándar não é é o 1331 acho o 3031 e e o que este estándar faz é estender esse estándar que é a linguagem de programação para um PLC não é para a comunicação entre eles e permite desenvolver function blocks e que estão programados de forma independente da plataforma eu posso ter um dois três quatro PLCs eu vou desenvolver a minha aplicação com function blocks que são vocês conseguem imaginar pelo nome não é function block é um bloco de código não é de programa que faz uma função não é um componente é um componente de software é um componente de software e vocês podem imaginar que eu posso desenhar a minha aplicação com componentes de software que estão interligados não é a saída deste vai para a entrada do outro não é e faço aqui esta operação e eu desenvolvo a minha aplicação assim não é mas sem saber como está por baixo a plataforma e depois não é eu quando vou fazer o mapeamento não é eu aí digo este componente vai para aquele aquele vai para aquele mas esse é um problema diferente não é na altura de desenho e de projeto do meu sistema eu não tenho que saber os detalhes e isso é muito importante e dentro da automação em particular das subestações desenvolveu-se este o 61850 é exatamente um standard que permitiu também fazer a mesma abstração do controle dentro das subestações e separar aquilo que é o controle global das subestações do controle dos equipamentos de proteção em particular com aquilo que chamava o processo base mas nós também vamos ver isso depois mais tarde e pronto e entretanto aquilo que eu queria realmente só mostrar aqui é esta integração cada vez cada vez maior não é e e finalmente a tendência para os sistemas mais flexíveis e porque é que nós temos esta tendência porque na realidade nós temos sistemas que têm um número de utilizadores que é variável não é e podemos por causa da variação do número de utilizadores não é ter uma carga computacional que vai variando que vai desde exatamente o que nós temos nas smart grids quando temos novos utilizadores que chegam à rede e que fazem pedidos de carga não é e mas também podemos nos sistemas de de tráfego quando há novos veículos que entram dentro da zona de controle e saem por isso e também temos sistemas que funcionam em condições físicas que vão mudando por exemplo a condução o ABS tem que ser parametrizado é diferente se estiver a conduzir em cima em chuva ou em piso seco e por isso o sistema tem que ser flexível para se ajustar a um caso ou a outro caso e entretanto a questão também da reconfiguração dinâmica no caso de haver alguma falha e pronto por isso o que é que nós vemos aqui que é muito importante nesta tendência para a flexibilidade adaptação da qualidade de serviço dependendo da quantidade de utilizadores e de recursos que nós temos disponíveis e um aspecto também muito importante hoje em dia que é o aspecto da graceful degradation que é quando alguma coisa corre mal o sistema manter-se em funcionamento mesmo que a performance seja um pouco degradada e isso há muitos sistemas onde isso é extremamente importante para não deixarem de funcionar a Power Grid é um exemplo desses por isso nós vamos ter muitas malhas que vão estar a funcionar e que vão estar a partilhar o CPU e a rede vão estar o processador e a rede vão estar sempre a partilhar esses recursos nós vamos ter componentes ativos que vão ser adicionados e retirados por isso novos nodos que vão ser adicionados e novos processadores e novas redes eventualmente e também vamos ter estes sistemas de backup que vão ter que substituir alguns dos nossos componentes quando eles falham em situação de falha e também temos uma vontade de adaptar os recursos que estamos a usar aquilo que é efetivamente necessário para não estar a usar mais recursos que o que é necessário por exemplo vamos pensar num sistema que está a fazer o controle por exemplo do carro de tração e há situações quando eu vou tranquilamente a conduzir numa autostrada não preciso estar a fazer um controle tão apertado se por acaso eu estou a conduzir numa situação de uma estrada com muita terra e muita areia e aí eu tenho que ter um controle mais apertado e então o controle tem que trabalhar com uma frequência maior e noutra situação com uma frequência menor e que se eu trabalho com uma frequência menor eu estou a libertar o CPU o processador para poder fazer outras coisas e por isso isto é muito importante do ponto de vista da eficiência do sistema só uma visão rápida para irmos para o nosso coffee break nós olhamos para a evolução dos sistemas industriais mecanização produção em massa e a eletrização do sistema utilização da automação e finalmente de informação que é a tal indústria 4.0 como se fala e aquilo que nós vemos nesta nova versão é que nós temos aqui uma quantidade de informação partilhada muito maior do que era usado até aqui por isso não só partilhamos exatamente o estado de cada um dos componentes dentro de uma linha de produção qual é que é a situação atual de cada robô de cada estação de cada máquina que está a funcionar mas também fazemos a ligação da parte produtiva à logística e à parte dos materiais que têm que alimentar a produção assim como fazemos a ligação à parte dos clientes para fazer a ligação desde a admissão dos materiais até à saída dos produtos finais e fazer toda a interligação entre os sistemas que vão desde a customização dos produtos para poder fazer produtos que são específicos e são independentes conforme cada pedido poder responder online em linha com a demanda e fazer um tracking dos produtos e da produção que seja online por isso isto só se consegue fazer com muita informação e entretanto aquilo que nós vemos é que temos que coexistir com tecnologias que são heterogéneas muitas tecnologias diferentes que vão estar envolvidas muitos requisitos diferentes desde sistemas que têm requisitos de tempo real com latências muito curtas até situações onde não tenham restrições de tempo real sistemas críticos e sistemas que não são críticos onde vamos ter uma arquitetura que é heterogénea com partes centralizadas e distribuídas fog cloud vamos ter requisitos dinâmicos com nodos variáveis porque vamos ter robôs que entram que saem que se ligam à parte produtiva e com configurações variáveis e uma integração cada vez maior por isso toda a informação integrada quando nós olhamos para isto nós vemos uma tendência muito parecida com aquela que nós vemos nos sistemas ciberfísicos e por isso é basicamente as mesmas tendências que nós vimos exatamente nos slides anteriores e quando olhamos para as smart grids por isso nós vemos aqui uma existência de muitas fontes de energia que vão agora estar a coexistir e que vão estar a produzir ou ser capazes de vender energia e de dar energia fornecer energia para a rede e temos ao mesmo tempo cada vez maior capacidade de saber exatamente ao detalhe qual é que é o consumo de energia que está a ser feito por cada um dos dispositivos não apenas pelo conjunto de habitações mas por cada um dos dispositivos também e temos por outro lado os dispositivos inteligentes que são capazes de atuar de ligar desligar no momento certo ou de atuar proteções remotamente e com tudo isto aquilo que nós conseguimos ou aquilo ou isto basicamente representa a entrada dos sistemas de informação e comunicação dentro do domínio das smart grids também por isso quando nós olhamos nós temos sinais que são essencialmente enviados pelos gestores dentro dos sistemas de smart grid que vai desde o preço atual da energia aos modelos de taxação e as fontes de energia que estão envolvidas isto é normalmente a informação que pode ser partilhada através da internet não tem uma latência associada mas depois por outro lado nós temos toda a informação do consumo é uma informação que é obtida periodicamente por medidas e esta tem restrições temporais associadas esta quando eu tiro uma medida e envio ela tem que chegar dentro de um tempo limitado porque senão não tem utilidade é menos útil para eu poder fazer o controle por exemplo de proteções e depois quando olho também para os sistemas de gestão e da produção em si eu tenho toda a parte de supervisão com sistemas secada e com sistemas de gestão de energia e aqui tenho algum cuidado com latência também mas é uma latência um pouco mais larga porque estou num nível abstrato mais elevado mas quando eu vou para a parte de geração e de conversão de energia e proteções então aí é o contrário eu aí tenho que ter reação imediata mesmo e então as latências são muito apertadas e eventualmente na escala dos microsegundos quando eu olho para todas estas tendências que eu vejo por isso de uma abordagem ciberfísica com múltiplas fontes de energia que têm físicas diferentes que têm os seus processos físicos diferentes quando olhamos e vemos reconfiguração dinâmica que tem que ser suportada a escalabilidade a integração e com aspectos de segurança também ao fim e ao cabo o que é que nós estamos a ver exatamente as mesmas tendências que nós vimos nos sistemas ciberfísicos e por isso eu aqui acho que terminamos esta parte com este slide que põe isto enfim tudo junto quando nós trazemos para a mesma figura a distribuição que é a capacidade de ligar em rede os diferentes subsistemas o controle a integração cada vez maior com o tal controle centralizado mas ao mesmo tempo flexibilidade de poder interligar desligar e ligar componentes online tudo isso traz desafios que têm que ser devidamente suportados pelas tecnologias temos por isso um potencial para maior interferência quando nós temos mais subsistemas interligados mais informação temos mais potencial para interferência mútua entre as várias informações que estão a circular e por isso temos um potencial para maior variação nos atrasos maiores atrasos maiores perdas de informação e degradação do controle e eventualmente instabilidade e então aquilo que é muito importante é nós termos capazes de gerir e de construir o sistema para evitar estas interferências mútuas e garantir que na realidade nada destes fenómenos maus ocorra e que nós consigamos ter o controle que nós queremos fazer e é interessante aqui nós olharmos quando projetamos o nosso sistema e vermos aqui algumas contradições alguns requisitos que são conflituosos que estão em conflito quando eu quero muito um eu não posso querer muito outro mas nós temos que tentar encontrar aqui um bom compromisso e essa é a parte essencial nos projetos que nós fazemos hoje em dia é nós tentarmos encontrar o melhor compromisso e por exemplo um compromisso típico é entre a segurança e a flexibilidade se o sistema é muito flexível pode ser reconfigurado dinamicamente então pode acontecer que ele entre numa configuração que não é segura e por isso um sistema seguro não é flexível por definição mas nós queremos os dois então temos que arranjar aqui um compromisso ou então a fiabilidade e a pontualidade se um sistema é muito fiável se é muito fiável isso quer dizer que eu posso ter quando há um erro ter que repetir alguma coisa posso ter que repetir um processamento ou uma transmissão fazer uma retransmissão isso quer dizer que a informação vai ficar mais atrasada mais velha e por isso com maior potencial de ser inútil de não servir para aquilo que eu quero por outro lado quando eu quero as comunicações pontuais então eu não tenho tempo ou seja com pontualidade a comunicação tem que ocorrer neste instante se houver um erro eu não tenho capacidade de retransmitir e então mais uma vez aqui eu também quero um compromisso quero o melhor compromisso possível para ter a melhor fiabilidade dentro das restrições de pontualidade por isso eu olho assim para aqui há esta figurinha que eu gosto de mostrar por isso eu tenho aqui as minhas aplicações de real time e eu desenho assim com com esta com esta malha de controle para mostrar que há enfim latências limitadas e necessidade de fazer aqui algum controle que depende do tempo e eu tenho a rede por baixo que serve de base à aplicação e então a aplicação impõe requisitos sobre a comunicação a comunicação não pode ser não pode demorar mais tempo do que um certo atraso tem que ser tem que suportar uns certos períodos de funcionamento da malha da malha fechada mas por outro lado a rede tem recursos limitados tem largura de banda limitada e é partilhada por muitos sistemas e então aquilo que a rede é capaz de providenciar a aplicação também é limitado e por isso eu tenho que juntar estas duas coisas por um lado os requisitos da aplicação por outro lado o que a rede é capaz de me fornecer providenciar e esta junção que é realmente o grande desafio de fazer o projeto de sistemas embarcados distribuídos ou em rede e eu acho que este é o momento certo para nós fazermos uma pausa por isso as redes permitem-nos partilhar informação são o backbone dos sistemas de ICT e todos os sistemas distribuídos ou em rede particularmente os ciberfísicos são sistemas ICT também mas têm requisitos de tempo real ou seja a latência é muito importante e as tendências que nós vemos hoje em dia disseminação de malhas de malhas fechadas de controle integração da parte física e da parte lógica cada vez maior e uma flexibilidade operacional cada vez maior para nós fazermos reconfiguração dinâmica dos sistemas são as tendências atuais mas por outro lado as redes têm uma largura de banda finita o que quer dizer que a transmissão de informação demora tempo e por outro lado as redes estão tipicamente partilhadas por muitos subsistemas o que quer dizer que pode haver interferência mútua e por isso a pergunta é como é que eu sou capaz de fazer um projeto de um sistema distribuído com comunicações que são de tempo real e que cumprem com os seus requisitos temporais está bom isto demora um pouquinho mais eu acho que me atrasei um pouquinho mas esta é a altura de fazer um coffee break para descansar mas antes disso eu queria só perguntar se dentro desta visão eu imagino que vocês já tivessem algum contacto com todas estas todos estes aspectos mas é muito importante perceber o aspecto fundamental das redes na arquitetura dos sistemas as redes de dados de comunicações têm hoje em dia um papel muito importante porque suportam todas as interações e se por acaso não suportarem a comunicação dentro do tempo limitado as aplicações por cima não vão poder funcionar e não vão funcionar bem vai ter degradação da qualidade e então o desafio que nós temos é realmente ser capaz de dar ou de fornecer estas redes de comunicação que dão o serviço adequado com a qualidade certa para as aplicações que estão por cima com flexibilidade com integração com isolamento e esse é o grande desafio e é o que hoje em dia nós temos que tentar fazer com as novas tecnologias que há de comunicações está bom? alguma dúvida? fazemos um coffee break ok está bom? está bom assim? está? está bom? sim, teste um, dois agora sinto-me um verdadeiro sistema ciberfísico muito ciberfísico ok bom pois isto tem agora uma parte de conceitos de tempo para nós percebermos um pouco como esta parte de comunicações e o tempo nas comunicações e depois mais amanhã vamos falar de olhar um pouco para a pilha protocolar a camada física a camada ligação de dados e vamos ver como é que é a sincronização de relógio também vamos falar um pouquinho disso vamos ver como funciona aqueles protocolos novos de sincronização o PTP alguém ouviu falar aqui do PTP Precision Time Protocol é vamos ver aí e NTP alguém ouviu falar de NTP Network Time Protocol NTP é o que é usado por tudo que está ligado à internet normalmente o nosso celular o laptop tudo está aí baseado em NTP bem tempo os primeiros conceitos mais importantes do ponto de vista de rede de tempo real é definir o que é o atraso de rede o atraso de rede e a sua variação isso é são os dois aspectos mais importantes porque são aqueles que determinam a eficácia da comunicação na aplicação de tempo real e vamos então ver aquilo que nós temos temos um nodo com um processador que quer enviar tem um interface de rede chamamos-lhe Communication Network Interface e tem depois aqui uma pilha para enviar as suas mensagens e quer enviar uma mensagem para um outro nodo processador que tem aqui a sua pilha de recepção e o seu Communication Network Interface e aquilo que nós queremos é enviar uma mensagem deste interface para esta interface aqui através da rede e quando nós enviamos uma mensagem ela tem vários pontos onde pode ficar bloqueada ou pelo menos demora tempo o primeiro é na fila de envio porque se houver outras mensagens que foram enviadas primeiro a nossa mensagem vai ter que esperar finalmente quando a mensagem chega ao topo da fila e ela está acessível para a rede há redes que permitem tentar transmitir imediatamente e há outras que não há outras que têm um controle de acesso que só mais tarde é que deixem enviar então tem aquilo que nós chamamos um atraso de acesso e finalmente quando tem acesso à rede e começa a transmissão a transmissão tem um tempo porque tem um tempo de propagação e tem um bitrate uma capacidade da rede e então a transmissão também demora tempo e finalmente quando chega ao processador destino pode ser que a aplicação não esteja pronta a receber mensagem e a mensagem vai ter que ficar na fila outra vez para esperar um tempo mais então temos aqui o queuing access transmission e dequeuing são quatro componentes e estes quatro componentes são a causa do atraso de rede chamamos o network delay o atraso de rede e se nós tivermos mesmo assim aqui uma aplicação periódica que periodicamente envia um pacote de rede exatamente num instante com um intervalo fixo aquilo que acontece na realidade na maior parte das redes numa situação comum é que o pacote chega mais tarde por isso com um atraso de rede e este atraso não é constante aqui tem um atraso maior aqui menor aqui médio aqui maior aqui menor e este atraso que vai variando faz o que nós chamamos o delay jitter ou a variação do atraso e nós vamos ver que para algumas aplicações é ainda pior do que o atraso em si por isso o atraso e a variação de atraso são duas dimensões ortogonais de tempo que criam problemas às aplicações de tempo real por isso isso foi o que eu acabei de dizer e podemos definir aqui o atraso de rede como sendo a diferença entre o instante de receção e o instante de transmissão podemos definir esse atraso de rede como sendo composto por vários componentes o queuing access transmission e o dequeuing e depois podemos definir a variação do atraso de rede como sendo a subtração entre dois atrasos consecutivos este aqui nós chamamos normalmente há várias definições possíveis para gitar este gitar aqui nós chamamos o gitar relativo que é o gitar entre atrasos consecutivos por vezes chamamos gitar absoluto a diferença entre o atraso máximo e o atraso mínimo e esse chamamos por vezes este é normalmente o gitar relativo é muito comum é o que nós normalmente utilizamos bem e por isso o que é que acontece acontece que este atraso vai limitar o que as aplicações podem fazer e se nós tivermos aplicações por exemplo de controlo toda a gente aqui teve a teoria de controlo não? toda a gente sabe o que é que faz um atraso de malha de controlo se eu puser atraso na malha o que é que acontece não é? provavelmente não controla não é? por isso eu vou perder o controlo vou ter instabilidade não é? certo? mas não é logo com qualquer atraso não é? tolera algum atraso é possível não é? quando o atraso começa a aumentar a margem de fase lembram-se do conceito de margem de fase quanto atraso é que eu posso tolerar não é? e a partir de certa altura eu já não consigo tolerar mais o atraso não é? quando eu já começo a aproximar da margem de fase já começo a ter um controlo muito mau não é? com atrasos grandes é claro que mesmo assim é possível eu usar técnicas de controle que fazem compensação não é? com compensadores de atraso se eu conhecer bem o modelo do sistema não é? se eu conhecer bem o modelo do sistema sabendo o atraso eu consigo compensar se o atraso for fixo e se o atraso for variável? alguém aqui alguma vez usou um modelo de controle que podia ter em conta incluir a variação do atraso? eu acho que não porque não sei se há isso é muito difícil há alguns modelos mas não são comuns e não são muitificados também certo? eu lembro de algum trabalho sim e a variação pois, exatamente essa é conhecida exatamente mas não é quando o atraso é aleatório aí fica mais complicado lembro-me de ter feito um modelo com um colega meu que tinha um modelo com aquilo que chamava fractional dead interval fractional dead interval é um atraso morto fracionário porque quer dizer que era inferior ao período de amostragem e aquilo que ele introduziu foi o que é que acontecia se esse fractional dead interval fosse variável e depois tinha no modelo tinha alguma capacidade de fazer aprendizagem para melhorar fazer a identificação do sistema com esse parâmetro de atraso bem, mas de qualquer forma é importante que o atraso seja limitado senão o controlo é tipicamente mau por outro lado se nós tivermos variações há algumas aplicações que até funcionam bem com atraso mas as variações são realmente más as variações são más aqui e são más mesmo aqui como por exemplo aplicações de streaming na internet toda a gente está habituada a ver um vídeo no youtube e quando fazem um vídeo no youtube o que é que acontece tem que esperar não há vídeo no youtube que comece imediatamente depois não tem que esperar e o que é que ele diz enquanto está à espera aparece lá uma uma frase que diz buffering uma palavra buffering o que é que isso é buffering sabem o que ele faz está a acumular está a receber da rede e a acumular internamente num buffer para quê que é para quando os atrasos de rede são variáveis e de repente ficamos sem pacotes durante assim bastante tempo então o decoder de vídeo vai ao buffer buscar os pacotes que estão acumulados por isso se eu tiver muitos pacotes acumulados eu sou capaz de tolerar variações de atraso muito grandes certo mas o atraso inicial para eu encher o buffer é muito grande eu tinha que estar 5 minutos à espera isso é mal por isso tem que haver aqui um compromisso há aqui um pouco de buffering o buffering dá-me alguma tolerância à variação de atraso mas se o atraso for maior do que o buffering que eu fiz o que é que acontece o vídeo para e encrava e não anda mais anda mais quando vierem mais pacotes certo é preciso esperar por eles por isso estas aplicações por exemplo de streaming são aplicações que toleram atraso relativamente longo porque para nós é mais ou menos indiferente se o vídeo está a sair do servidor agora ou se saiu há 5 minutos é completamente indiferente o que eu quero ver é a sequência certa mas são muito sensíveis às variações e a forma de compensar as variações é fazendo buffering que faz um compromisso com a qualidade do serviço porque o vídeo é-me a esperar no início não tem aqui milagre tem que esperar em algum lado se a rede tem atraso variável tem que esperar em algum lado e com buffering o truque é vamos esperar no início que é menos desagradável do que esperar a meio esperar a meio é sempre pior bem e então há aqui mais outras duas noções que estão muito ligadas que é a noção de burstiness e buffering exatamente relacionadas com o atraso de rede e a variação do atraso de rede e então o burstiness é basicamente uma medida de quantos pacotes consecutivos é que eu consigo ou que eu posso receber num intervalo de tempo muito curto e depois porque recebi muitos num intervalo curto vou estar num intervalo grande sem receber certo? e normalmente quando eu faço por exemplo transferência de ficheiros essa é uma fonte de burst muito grande porque eu tenho muitos pacotes para enviar de repente e se eu tiver muitos pacotes para enviar por exemplo este nodo está a enviar um ficheiro para aquele ali e então a rede ficou aqui com um buffer cheio de pacotes e agora há esta aplicação de controle que quer enviar um pacotinho pequenino o que é que vai acontecer vai chegar ao buffer e o buffer está cheio com pacotes que vêm do ficheiro então vai ter que esperar muito tempo e o que é que vai acontecer na aplicação de controle não vai ser capaz então uma das coisas que nós vamos ver é a forma de fazer isolamento e segregação de tráfego para separar o que é tráfego tempo real e tráfego não tempo real mas os bursts são muito importantes se nós sermos capazes de evitar bursts numa rede é muito bom para melhorar a qualidade de serviço se nós temos bursts numa rede eles são normalmente uma fonte de problemas em termos temporais e claro e o buffering nós já vimos atrás é a capacidade de suportar temporariamente alguns pacotes para ser capaz de alimentar a minha aplicação quando não tenho pacotes da rede quando eles não vêm por um atraso maior então eu tiro do buffer e vou alimentando do buffer mas o buffer tem custos não só de atraso também mas também tem custos de memória bom e depois há aqui duas noções três na realidade a noção de throughput e depois de arrival e departure rate throughput toda a gente sabe não é? que é throughput em como é que nós podemos traduzir aí para português não tanto mais débito não? é pois nós também em Portugal também chamamos throughput para não haver confusão mas eu diria talvez débito aqui não usa uma taxa média é uma taxa largura de banda mas também pode ser mas também pode ser é a capacidade exatamente a capacidade do canal e throughput é de facto a capacidade do canal mas por vezes não é bem a capacidade é a capacidade que o canal nos dá ele até pode ter uma capacidade maior mas num determinado momento por determinadas condições pode nos dar uma capacidade inferior é e então na realidade nós podemos definir como sendo a quantidade média de dados que nós conseguimos transferir numa janela temporal muito grande não é? e portanto podemos medir em bits por segundo como em pacotes por segundo não é? é e entretanto as noções de arrival e departure rate estas são fáceis não é? por isso é a taxa de chegada de pacotes à rede e a taxa de saída ora e se eu tiver uma rede boa onde não perco pacotes não há erros o que é que acontece qual é a relação entre a taxa de chegada e a taxa de partida arrival e departure se eu não tiver perdas a rede é igual não é? é claro que às vezes a taxa de para não ter perdas às vezes eu tenho protocolos como por exemplo o TCP que fazem retransmissão certo? e então ao fazer retransmissão eu às vezes posso ter uma taxa de partida maior que a taxa de chegada não é? mas não é frequente aquilo que é normal é eu ter uma taxa de partida que é igual ou inferior à taxa de chegada certo? e muitas vezes eu represento isso tenho aqui há um modelo que é um modelo chamado Sigma Rock foi desenvolvido por um senhor René Cruz no início da década de 90 e ele trabalhou muito em redes determinísticas com atraso de determinística e foi o pai deste modelo em que ele caracteriza um fluxo de mensagens de pacotes de rede como sendo um par que tem uma medida da maior burstiness ou seja de quantos pacotes é que podem ir num determinado intervalo de tempo e tem uma forma matemática de definir isto e a taxa média de transmissão por isso ao longo do tempo a taxa média de transmissão por isso o rate average rate e o burstiness e então ele consegue medir e então a definição do aqui do do burstiness por isso este modelo corresponde a um modelo linear que é um modelo upper bound por isso é um limite superior da carga que eu estou a submeter à rede de comunicação e a carga eu posso representar por esta função integral em que cada degrau é chegada de pacotes tem mais um pacote e tem um salto depois mais um pacote mais um pacote e entretanto eu faço aqui um upper bound e a curva o limite por isso o declive é dado pelo rate e que corresponde à inclinação média desta curva ao longo do tempo mas o offset que eu tenho que dar para ela ficar encostada ao ponto mais alto é a burstiness que eu tenho que definir por isso isto consegue-se se eu souber exatamente a característica da geração de tráfego eu consigo definir estes dois parâmetros de forma formal se não eu tenho que fazer aqui um upper bound e uma estimativa e entretanto se eu tiver aqui a curva de serviço esta é a curva de serviço é a curva de transmissão da rede quando a rede está a transmitir de facto os pacotes de entrada para a saída e então vamos imaginar que eu tenho uma rede que tem slots e só passa estes pacotes nestes slots aqui depois ali depois ali por isso cada vez que vem um slot ele tem uma capacidade uma capacidade uma capacidade e então a maneira como nós podemos ver com um serviço de rede assim e com uma carga assim nós conseguimos com este modelo determinar o nível o atraso máximo que é dado por esta diferença máxima entre a curva de chegada e a curva de serviço e esta diferença em altura dá-nos o buffering máximo ou seja quantos pacotes é que têm que ser acumulados no máximo enquanto os outros pacotes de rede estão a fluir porque estão a chegar e estão a sair e eu por vezes tenho uma chegada em burst e depois eles vão saindo e depois volta outra vez a estabilizar e então o máximo buffering é-me dado por esta máxima altura máximo atraso máximo buffering bom e há aqui uma noção muito importante e que está relacionada com o conceito algo que nós falámos de manhã quando falei das duas visões da rede da rede genérica e a rede específica do controle throughput está normalmente ligada a uma noção de velocidade velocidade de transmissão e para as redes de uso geral aquilo que me interessa é o throughput mais throughput certo mas isto não está muito relacionado com o atraso não está muito relacionado com o atraso da comunicação o atraso é mais a questão de pontualidade pontualidade é que me diz os instantes em que a transmissão realmente ocorre quando é que ela inicia quando é que termina e que não está necessariamente relacionado com o throughput posso ter um grande throughput e uma pontualidade má ou posso ter uma boa pontualidade e um throughput relativamente médio ou relativamente fraco e a pontualidade ela é essencialmente determinada por mecanismos de gestão do tráfego na rede por exemplo pelo escalonamento que eu faço de pacotes quais é que são os pacotes que vão primeiro eu tenho vários estão no buffer qual é que é a ordem de envio certo se eu enviar estes primeiro eu tenho estes atrasos se eu enviar outros primeiro os atrasos são diferentes certo por isso esta função de escalonamento do tráfego tem um impacto direto na pontualidade e desculpem lá exatamente e então daqui vem uma noção muito importante em tudo o que é tempo real por isso processamento tempo real comunicações tempo real que é a importância do pior caso e a diferença entre o pior caso e o caso médio caso de que? dos atrasos é disso que estamos a falar e então tem uma história sempre engraçada que é a história do senhor que não sabia nadar e tinha que atravessar um rio não era um rio pequeno e então posso atravessar o rio? perguntou o senhor pode isso tem uma profundidade média de 20 centímetros não tem problema não ok pronto então ele começou a atravessar e depois a meio morreu porque caiu num buraco que tinha um buraco grande e ele não sabia nadar e morreu afogado e por isso a pergunta é então o outro senhor mentiu não a profundidade média eram 20 centímetros isso era a profundidade média mas a profundidade máxima não eram 20 centímetros eram 2 metros ou 3 metros não é? e por isso este exemplo mostra o que pode acontecer numa rede onde o atraso médio é muito curtinho mas de vez em quando tem um atraso máximo muito grande e a aplicação de controle não pode ficar à espera como eu fico à espera do vídeo quando o vídeo para não é? e se eu sou muito paciente e fico à espera se for pouco paciente também não fico à espera vou-me embora ou vou fazer outra coisa ou posso estragar o computador se for mesmo mesmo impaciente mas não é o caso eu sou um bocadinho mais paciente mas mas entretanto esta noção da diferença entre a média e o pior caso é muito importante em sistemas de tempo real e em sistemas de tempo real quer seja processamento quer seja comunicações nós normalmente projetamos o sistema para ele poder tolerar o pior caso e a questão é sempre a mesma se no pior caso o pior atraso é menor do que a deadline que a minha aplicação quer então todos os casos vão ser menor que a deadline certo? e por isso se nós projetarmos o nosso sistema para o pior caso então vai sempre funcionar se projetarmos para uma percentagem do pior caso já vamos andar aqui em estatísticas talvez funcione talvez não tem uma certa probabilidade de funcionar ou não qual é que é o problema de nós projetarmos o sistema para o pior caso? vamos aqui imaginar do ponto de vista de recursos de eficiência vocês já estão a imaginar por isso eu estou a projetar o meu sistema para o pior caso mas o pior caso só acontece de vez em quando e então eu estou sempre a pensar que vai acontecer o pior caso e por isso eu reservei recursos como por exemplo estou a fazer transmissões a uma certa frequência ou reservei uma certa largura de banda quando na realidade em média não preciso em média os atrasos vão ser mais pequenos e eu consegui viver com menos largura de banda ou com uma taxa de transmissão menor certo? mas não eu vou projetar para o pior caso e por isso o pior caso obriga-me a alguma ineficiência quando normalmente o processo em causa tem variações por exemplo quando os atrasos não são sempre iguais ao máximo quando é só de vez em quando e depois mais baixo e de vez em quando um atraso maior e depois normalmente mais baixo e aí acaba por ser um pouco ineficiente mas é um custo que eu tenho que pagar como é que nós compensamos isso? compensamos isso permitindo que a rede com um bom sistema com um bom protocolo de isolamento durante os momentos em que não precisa do pior caso tem recursos livres e permita que outras aplicações façam outras comunicações certo? então se eu agora não preciso desta comunicação com tanta frequência eu então eu agora vou deixar comunico com menos frequência vou deixar outras aplicações transmitir mais mas quando eu preciso de mais tenho obrigatoriamente que ser capaz de imediatamente recuperar certo? porque senão a aplicação de tempo real pá para e acontece como o vídeo e pode ser pior nesses casos não é? por isso temos aqui este ditado não é? por isso esta frase que é muito comum é que em sistemas de tempo real os resultados atrasados podem ou causar catástrofes se for um sistema hard real time por isso um sistema crítico como é o caso por exemplo de aviónicos não é? ou de controle de comboios de trens ou mesmo em sistemas automotivos agora com os carros autónomos não é? mesma coisa ou por exemplo em satélites os sistemas no espaço ou algumas instalações industriais de processos críticos que podem por exemplo processos químicos que podem gerar explosões não é? ou por exemplo reatores nucleares se não for feito o controle da temperatura na água pesada para arrefecimento dos das pilhas de combustível por isso estes são chamados sistemas hard real time e aqui nós temos mesmo que projetar o sistema para o pior caso não há outra possibilidade mas há outras situações onde se por acaso houver um atraso maior do que a minha deadline não há necessariamente uma catástrofe mas há uma degradação da qualidade de serviço e é indesejável mas não morre ninguém e por isso não é assim tão grave e estes eu chamo a estes os soft real time por isso temos hard real time e soft real time mas de qualquer das formas é sempre muito importante ter em mente o pior caso ou para projetar o sistema para tolerar sempre o pior caso ou para projetar o sistema para tolerar pelo menos uma porcentagem do pior caso para aumentar a eficiência do meu sistema são noções genéricas de tempo em comunicações e em sistemas de tempo real e um pouco noção eu acho que vocês já tinham um pouco esta ideia do sistema de tempo real qual era a vossa ideia do sistema de tempo real o que é o sistema de tempo real para vocês qual era com muita frequência quando faço esta pergunta o sistema de tempo real as pessoas associam um sistema online que está a funcionar online mas uma coisa é online a outra é tempo real por isso online quando eu estou a ver online vídeos no youtube é online mas não é necessariamente tempo real agora quando eu estou a fazer uma videochamada aí já é tempo real porque se houver atrasos na comunicação eu não vou ser capaz de comunicar certo e então há esta diferença por isso o sistema tempo real é um sistema onde os atrasos são realmente importantes então há uma frase que eu me lembro muito engraçada que eu às vezes costumava mostrar que era uma afirmação que dizia em real time systems a right result late is wrong a late right result is wrong ou blá 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 por isso eu quero dizer qualquer coisa como um resultado mesmo que correto se estiver atrasado é errado o que é que isto quer dizer? quer dizer que em sistemas de tempo real há duas dimensões de correção há a dimensão lógica e há a dimensão temporal e a dimensão lógica não basta certo? por isso não é só fazer os cálculos ou as comunicações de forma fiável é também preciso fazê-los a tempo nos momentos certos bom isto é só há aqui dois modelos são dois slides só que falam de dois modelos este é o modelo que nós depois vamos usar para fazer aqui algumas análises por isso tipicamente quando nós queremos fazer análises de tráfego análises de atraso de rede nós temos que saber qual é que é a carga de rede se não sabemos qual é a carga de rede como é que nós podemos calcular o atraso? vamos imaginar que a carga é indefinida e de repente é infinita num determinado intervalo de tempo quer dizer que não é infinita mas é permanente ou seja há uma saturação da rede então que resposta é que eu posso dar se a rede está saturada? provavelmente nenhum milagres não posso fazer certo? como ainda há pouco estávamos a falar de quando há experiências por exemplo uma demonstração vamos a um congresso e temos aí um trabalho muito bonito distribuído com wi-fi que tudo funciona bem chegamos lá ao congresso há mil pessoas com wi-fi ligado e vamos demonstrar e não funciona porque milagres nós não fazemos isso de facto é agora fazemos alguns milagres pequeninos como projetando sistemas para tolerar certas situações e por exemplo podemos arranjar aqui técnicas que permitem separar por exemplo wi-fi existe o que chama wireless multimedia profile que usa a parte de QoS e que permite separar tráfego e permite dar maior prioridade ao tráfego de vídeo e de voz áudio e dar menos prioridade ao tráfego genérico de e-mail e de chats e outros tipos de tráfego que há na rede certo e então assim eu já consigo compatibilizar e se houver uma saturação pelo menos a parte mais prioritária continua a funcionar e a saturação vai afetar as partes menos prioritárias certo por isso eu isto consigo fazer e essas são as técnicas que nós vamos fazendo o que é que eu queria dizer com isto quero dizer com isto que nós temos que conhecer a carga para conseguimos fazer análises de atraso para eu dizer este pacote vai sofrer no máximo um atraso de 10 milissegundos então eu tenho que saber a carga porquê? porque a carga da rede é o que vai determinar o atraso certo? se eu não souber a carga de rede eu não sei a interferência não consigo calcular o atraso então há padrões de definição de carga de rede principalmente em sistemas de tempo real são sistemas onde a carga tem uma componente muito grande determinística porquê? porque tem uma componente muito grande periódica e diz há este stream que tem este período e envia uma mensagem deste tamanho há aquele outro stream que tem este período e envia uma mensagem deste tamanho certo? e então eu sabendo digamos assim este seria vamos imaginar seria o tamanho o tempo que demora a transmitir a mensagem certo? e sabendo quando começam e depois o período de transmissão da mensagem eu sou capaz de ter uma ideia determinística da carga no meu sistema e se eu tiver um modelo determinístico da carga eu consigo calcular de forma determinística os atrasos máximos que a rede pode impactar que os meus pacotes podem sofrer e então este é um modelo que nós chamamos de modelo das tarefas recorrentes porque é um modelo que é basicamente o mesmo que é usado na parte computacional onde eu tenho várias tarefas que estão a partilhar um CPU tenho um sistema operativo de tempo real um retojo e o que é que eu tenho que fazer? tenho que gerir a execução das tarefas qual é que vai primeiro? que é para garantir que sabendo os períodos das várias tarefas e quando é que elas podem ser ativadas à taxa máxima eu sei qual é que é a interferência máxima e sei qual é o atraso máximo que cada um pode sofrer e este é um modelo igual por isso em vez de ser um processador nós temos uma rede um link de comunicações em vez de ser processamento é transmissão mas os dois gastam tempo é a mesma coisa em vez de ser o tempo de execução da tarefa é o tempo de transmissão da mensagem certo? e de resto é tudo correspondente então nós com frequência usamos este modelo para analisar a pontualidade chamamos às vezes a escalonabilidade é assim uma palavra complicada schedulability do tráfego em rede de tempo real depois é claro que há outras configurações mais complexas que não podem só ser simplesmente feitas assim e depois há modelos baseados em filas de espera quem é que conhece filas de espera? teoria de filas de espera? quem já estudou teoria de filas de espera? ninguém? por vezes também se estuda em controle principalmente em controle de sistemas discretos é onde é mais comum e então o que é que se faz aqui? nós temos duas famílias de modelos de fila de espera determinísticos como por exemplo aquele modelo do Sigma Raw que o do René Cruz que ele falou que falei há pouco atrás e que deu origem a uma análise a uma framework de análise muito conhecida em redes de tempo real que é chamado Network Calculus aqui alguém ouviu falar de Network Calculus Network Calculus foi desenvolvido em França exatamente por esse investigador inicialmente René Cruz mas depois foi desenvolvido por outros muito principalmente talvez o mais conhecido é o Jean-Yves Le Boudet e foram eles que pegaram nesta teoria e fizeram toda uma framework prática que pode ser usada para calcular atrasos e como é que eles fazem a caracterização da carga de rede usando o modelo Sigma Raw por isso é dessa dessa forma entretanto os modelos genéricos usam teorias estocásticas e modelos estocásticos o que é que isso quer dizer? quer dizer que a caracterização da carga da rede é estocástica por isso em média eu tenho uma transmissão com este período mas pode variar de uma forma por exemplo gaussiana ou pode variar com um determinado desvio padrão ou os pacotes podem chegar por exemplo segundo um modelo de Poisson e por isso tem um modelo estatístico já não é determinístico certo? e então eu posso ter depois muitas variações posso ter variações com um servidor como se eu tiver por exemplo um barramento ou um meio de wireless e tenho uma fila de espera associada ou posso ter por exemplo um meio partilhado e duas filas como por exemplo vos disse no caso de multimídia da multimídia extension tenho uma fila com mais prioridade e uma fila com menos prioridade são duas filas diferentes para o mesmo servidor que é a rede que está transmitida ou então posso ter uma fila que vai para dois processadores por exemplo se eu tiver dois barramentos dois buses ou dois canais em wireless então tenho uma fila que está a enviar para os dois canais ao mesmo tempo por redundância e então eu tenho um modelo assim deste centro e agora para análise de tempo real não é comum nós usarmos estes modelos aquilo que é comum ou usamos este ou usamos o modelo anterior da tarefa repetitiva da tarefa recorrente bom e agora tenho aqui alguns slides sobre o que é que significa o tempo por isso aqui a semântica a semântica dos pacotes cada pacote que eu envio o que é que a informação que lá está quer dizer a semântica é o seu significado o que é que quer dizer e então quando nós falamos de mensagens de tempo real estamos a falar de quê? de uma mensagem que tem um conteúdo tem um valor cuja validade depende do tempo não é? se eu enviar agora já é atual se eu enviar passado um pouco já começa a ser atrasado se eu enviar mais tarde é tão atrasado que já não serve de nada certo? por exemplo vamos imaginar que eu estou a usar acho que tem aqui um exemplo aqui a seguir vamos imaginar que eu estou a fazer uma monitorização da ou monitoração da temperatura aqui numa sala certo? e então eu tenho aqui um sensor que está ligado a um termómetro não é? por isso é um termómetro de eletrónica um sensor de temperatura e depois está a enviar pela rede essa informação para uma outra sala onde eu tenho um computador que está a fazer um controle certo? agora quando este nodo que está aqui faz a mostragem do valor da temperatura não é? o que é que ele está a fazer? está a fazer uma cópia do valor físico para um valor lógico interno certo? ele está a fazer uma cópia do valor físico para o valor lógico nesse instante a cópia lógica é atual foi copiado foi naquele instante na realidade já não é bem atual porquê? porque a aquisição demora tempo não é? a aquisição de sinal não é? as minhas ADCs não é? ADC demora tempo da conversão não é? tem umas mais lentas umas mais rápidas não é? quando tem que ser rápidas tem aquelas flash muito rápidas que fazem conversão com uma malha de resistências mas entretanto eu tenho logo um pequeno atraso mas é um pequeno atraso por isso vamos imaginar que esta imagem ainda é correspondente ao valor verdadeiro não é? mas agora vamos imaginar que eu envio este valor através da rede e vai chegar ao computador que está na outra sala e que está a fazer a monitorização ou um controle da temperatura e agora vamos imaginar quando ele chega lá ele tem uma imagem local não é? que foi a imagem que eu enviei esta imagem daqui eu enviei para lá e tenho uma imagem da temperatura durante a transmissão e quando a imagem chega lá o tempo continua a passar se o tempo continua a passar quer dizer que a entidade física continua a evoluir certo? por isso se eu demoro muito a enviar a imagem lógica para o outro nodo quando chega lá já o valor real não tem nada a ver com o valor lógico que lá está certo? e é por isto que é fundamental que as comunicações sejam feitas em intervalos de tempo que são tão curtos quanto a dinâmica dos processos físicos que estão associados se for um processo físico que varia muito rápido por exemplo estou a fazer o controle da velocidade do motor e ele varia muito rapidamente então nessa altura eu tenho que estar a fazer uma amostragem rápida e tenho que enviar de forma muito rápida a minha deadline é curtinha certo? se eu estiver a fazer uma amostragem da temperatura e a temperatura varia lentamente aqui na sala tem uma constante tempo de alguns segundos então nesse tempo quer dizer que a minha deadline é mais larga eu posso tolerar um atraso maior certo? mas mesmo assim tenho sempre um atraso porque uma deadline porque depois dessa deadline o valor que eu tenho aqui não tem nada não tem nada que ver com o valor físico real certo? é daqui que vem a natureza das deadlines a natureza destes atrasos que é para nós mantermos uma relação entre todas as cópias lógicas as imagens das variáveis que temos no nosso sistema distribuído e o valor físico real do processo correspondente pode ser a temperatura pode ser a velocidade pode ser a pressão pode ser qualquer coisa e é por isso que é muito importante nós mantermos estes time bounds para assegurar a consistência ou a coerência da informação distribuída certo? se estes time bounds forem curtos e forem respeitados quer dizer que a informação todos os nodos vão ver a mesma coisa e ela é representativa da variável física se estes time bounds não forem se estes limites temporais estas deadlines não forem respeitadas então eu vou ter imagens diferentes inconsistentes e que não representam a variável física certo? bom então nós podemos ter as mensagens quando eu envio mensagens de um lado para o outro para atualizar as variáveis não é? por isso eu fiz aqui uma tirei uma amostra não é? tenho aqui uma variável local e estou a enviar para os vários nodos do meu sistema esta variável que eu mostrei aqui não é? e agora para quando eu envio essa mensagem eu normalmente posso enviar a mensagem com dois tipos de informação ou posso enviar uma informação de evento ou posso enviar uma informação de estado e esta é uma diferença muito grande entre eu enviar evento ou enviar estado não é? vocês sabem o que é evento não é? estado sabem de certeza não é? toda a gente sabe o que é estado não é? por isso estado estado é estado como é que se define estado? é o conjunto das variáveis que representa um processo nesse momento e a sua história porque o estado representa a história de um determinado processo não é? pronto isto é estado ou seja se eu enviar em cada instante quando eu estou a dizer a temperatura é 1 agora a temperatura é 1 eu estou a enviar o estado atual sempre a enviar estado evento é uma variação de estado isto é como se fosse a derivada do estado não é? por isso só quando há uma variação significativa do estado é que eu envio notifico digo aconteceu alguma coisa não é? por exemplo a temperatura passou um limiar aqui um limite que é muito importante e então há um alarme não é? este alarme é um evento cruzou não é? ou posso dizer que cada vez que a temperatura muda 2 graus eu quero fazer qualquer coisa mas menos que 2 graus não me interessa então eu só comunico quando há um evento que é mudou 2 graus certo? e então tenho esta diferença muito grande entre eu enviar informação sobre atualizações e eventos e enviar informação sobre estado e conforme eu posso optar pelas duas e aliás normalmente até uso os dois tipos de informação no mesmo sistema mas há sistemas que só usam de um tipo ou só usam de outro e é muito importante nós percebermos as consequências de usarmos mensagens de um tipo e de outro por isso os eventos são alterações do estado um aspecto muito importante é que a maior parte dos eventos são externos o que quer dizer que são externos ao meu sistema computacional e por isso eu não controlo a temperatura é externa influenciada por outras coisas a velocidade do motor é por exemplo influenciada pelo atrito ou por outros quando há um alarme pode ser influenciado por um componente que quebrou e por isso é externo alguma coisa que vem de fora assíncrono eu não consigo saber quando é que aconteceu é em qualquer instante isso é um evento externo e então para eu conseguir recuperar no lado do receptor eu estou aqui a enviar mando uma mensagem de evento eu estou deste lado recebo o evento e então eu sei opa aconteceu alguma coisa do outro lado para eu acompanhar o que é que está a acontecer do outro lado eu tenho que receber os eventos todos se eu perco um evento fica inconsistente por exemplo vamos imaginar que eu já tenho aqui um exemplo a seguir que já vamos ver isso já não acontece é muito diferente quando eu estou a enviar mensagens de estado se eu estou a enviar mensagens de estado eu estou a dizer o estado é este e eu deste lado estou a receber ok é este estado se por acaso eu agora não houver aqui um problema e eu não receber uma atualização de estado eu fico inconsistente mas passado um bocadinho vem logo outra informação o estado é este e o estado é este e se eu receber várias vezes a notificação do mesmo estado não faz nada por isso se eu receber duas vezes a dizer que o estado é este para mim o estado continua a ser aquele certo por isso não faz tipicamente tem a propriedade e da impotência por isso eu posso receber múltiplas vezes que não faz alteração eu de um evento só posso receber uma vez e tenho mesmo que a receber porque se não receber fica inconsistente e isto é uma é uma diferença muito importante e que me vai levar exatamente a esta diferença quando eu envio mensagens chamadas event trigger com disparo por evento ou chamadas time trigger com disparo temporal que realmente representam o estado uma atualização de estado então quando eu represento quando eu envio mensagens time trigger que são mensagens de estado eu tipicamente digo o estado é eu afirmo o estado é se eu enviar várias mensagens o estado continua a ser o mesmo o estado é e se eu ler várias vezes a mesma mensagem por exemplo aqui ali o emissone enviou-me mensagens a dizer o estado é eu agora daqui li várias vezes olha o estado é o estado é não tem problema porque o estado é esse valor não tem problema ler várias vezes nem tem problema escrever várias vezes por outro lado quando eu envio uma alteração por exemplo vamos imaginar aqui a temperatura subiu acima de 20 graus isso é um evento eu envio e eu recebo deste lado a informação opi subiu acima de 20 graus e então fico a saber que a temperatura subiu acima de 20 graus mas agora vamos imaginar que eu não recebi esse evento então eu julgo que a temperatura está abaixo de 20 graus mas na realidade a temperatura está acima de 20 graus e por isso ficou inconsistente o receptor e o emissor porque os dois julgam coisas diferentes porquê? porque perdeu-se uma mensagem de evento e este evento era essencial para fazer consistência entre os dois e normalmente por exemplo aqui eu só digo que está acima mas vamos imaginar que eu tinha aqui um incremento que é o que vem no exemplo a seguir temperatura subiu 2 graus se eu deste lado ler a mesma mensagem duas vezes a temperatura subiu 2 graus subiu 2 graus eu pensei que ela subiu 4 graus certo? por isso eu não posso receber múltiplas vezes nem posso perder e esta é uma característica muito importante das redes das redes com mensagens do tipo event trigger por isso as transações levam a informação sobre eventos são disparadas por eventos os instantes de transmissão são tipicamente assíncronos porque eu não sei quando é que os eventos vão ocorrer e o que é que pode acontecer com muita frequência com muita frequência quando eu tenho vamos imaginar uma linha de produção eu tenho uma linha de produção num sistema de automação industrial e de repente há um problema num tapete que alimenta com materiais uma determinada estação e o que é que acontece esse tapete ficou bloqueado para trás também vai ficar bloqueado para trás vai ficar bloqueado e então eu não tenho um disparo de um alarme eu tenho um disparo de muitos alarmes e então com muita frequência eu tenho aquilo que chamo falhas de modo comum e tenho que vão gerar alarmes em simultâneo em muitos sítios do meu sistema e posso ter tipicamente aquilo que se chama um aquilo que se chama um 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 event shower um event shower é uma expressão que é muito conhecida quer dizer uma chuva de eventos porque são um conjunto de eventos que ocorrem num intervalo de tempo muito curto mas que estão todos relacionados entre eles e vêm da mesma fonte isto requer que quando eu faço o projeto do meu sistema tenha muita atenção para tentar fazer o que se chama filtragem para eu detectar quando vem um evento se ele é correlacionado com o anterior eu poder eliminar para evitar que haja esta repetição mas de qualquer das formas eu posso sempre ter momentos de carga muito elevada e momentos de carga baixa quando não há eventos silêncio quando há eventos muita coisa e se os eventos forem num intervalo de tempo muito curto eu tenho uma carga relativamente grande da rede que me vai gerar atrasos relativamente elevados bom e agora vamos ver o que é que já agora vamos olhar aqui para esta figura que mostra melhor o exemplo de trás em que nós vimos da temperatura a temperatura é enviada por este nodo para este que está aqui e agora vamos ver o que é que acontece com essas variações de 2 graus por exemplo aqui neste instante houve uma alteração de 2 graus subiu a temperatura então enviou uma mensagem para o receptor mensagem M1 depois mais tarde houve uma descida da temperatura de 2 graus e ele voltou a enviar uma mensagem ora aqui eu vi a temperatura subiu 2 graus desceu 2 graus por isso entre estes dois instantes e no receptor eu sou capaz de acompanhar a mesma variação se não perder nenhuma mensagem vamos ver o que é que acontece se eu perder esta mensagem se eu perder esta mensagem eu vou ficar sempre convencido que a temperatura subiu 2 graus e não desceu certo? por isso é importante eu garantir fiabilidade a fiabilidade em mensagens de eventos é muito importante e então tem ainda mais um outro problema muito engraçado durante este tempo não aconteceu nada e como é que eu aqui eu sou o receptor estou deste lado como é que eu sei se não aconteceu nada ou se foi o sender que crashou e fez um crash e deixou de transmitir e teve uma falha e morreu como é que eu sei? do lado do receptor eu não sou capaz de separar entre silêncio por nada ter acontecido mas está tudo bem ou silêncio porque eu tive uma falha e as coisas não estão bem certo? por isso isto é muito importante porque é uma limitação intrínseca dos sistemas baseados em eventos e para resolver esse problema só há uma maneira que é aí eu misturar um pouco de informação de estado e então de vez em quando eu mando uma informação de estado a dizer eu estou bem chama-se a isso as mensagens tipicamente de heartbeat como sendo aqui o bater do coração que é o nodo de vez em quando o sender tem que enviar para todos a dizer eu estou bem eu estou bem agora se for muito frequente estou a gastar imensa largura de banda com uma mensagem que à partida está sempre a ser enviada por isso há um compromisso entre o período que é o tempo máximo que eu posso ter que esperar até decidir se o sender se o emissor está bem ou não por isso quando eu tenho um silêncio por um certo intervalo de tempo quando esse silêncio ultrapassa esse período do heartbeat eu sei que alguma coisa má aconteceu mas com menos do que esse intervalo eu não consigo saber nada certo? vamos agora ver o que é que acontece quando acontece quando eu tenho mais notos na rede quando eu vou metendo mais notos com mais sensores a carga aumenta e quando a carga aumenta os atrasos aumentam então vamos imaginar que eu tinha projetado o meu sistema só com esta mensagem de transmissão era o sistema de controle da temperatura e eu vi ora a rede é uma rede de 1 megabit a mensagem tem 10 bytes demora x eu tenho que fazer um período de amostragem de 500 milissegundos tudo funciona a latência eu vou fazer as contas e a latência é pequenina ah perfeito está tudo bem e depois quando eu ligo o meu sistema por causa da carga adicional dos outros os atrasos não vão ser os atrasos que eu tinha projetado e os atrasos vão ser maiores certo? ou seja num sistema event-triggered quando eu coloco e faço a integração de subsistemas os atrasos os atrasos os atrasos mudam certo? e isso é uma característica muito importante porque mostra que nos sistemas event-triggered eles não têm uma propriedade chamada de composability que é aquela tal propriedade em que eu posso compor o meu sistema com subsistemas e garantir que quando eu faço a integração as propriedades individuais se mantêm não posso porquê? porque quando eu faço a integração a carga de rede vai interferir toda certo? pode fazer interferências então para eu projetar o meu sistema para o pior caso num sistema event-triggered eu tenho que ter uma noção do pior que pode acontecer ou seja quais é que são os eventos que podem ocorrer ao mesmo tempo isso é fundamental para eu conseguir prever o atraso do pior caso bom e agora vamos olhar aqui para a rede time-triggered com mensagens com mensagens time-triggered por isso mensagens de eventos e vamos ver o que é que acontece e neste caso nós vamos ver que as propriedades são praticamente antagónicas são propriedades complementares neste caso o que é que nós temos? porque as transmissões são disparadas a tempo eu tenho duas opções ou faço sincronização de relógio entre todos os nodos ou não faço se não fizer sincronização de relógio eu tenho processos periódicos mas que na rede vão todos interferir e então a situação é parecida com a situação anterior porque eu não tenho controle de fase agora vamos imaginar que o que é normal nestes casos é que eu tenho a sincronização de relógio e então este nodo transmite agora este transmite ali aquele transmite ali em momentos que estão pré-definidos pré-definidos para transmitir o estado correspondente ao processo em que estão envolvidos e então nessa altura o que é que acontece as transmissões são todas em instantes pré-definidos e por isso determinísticas muito previsíveis eu consigo saber a partir de quando é que as transmissões vão ocorrer e isso dá-me uma vantagem muito grande para eu ser capaz de prever se houve uma falha ou não houve no emissor mas nós já vamos lá chegar uma parte interessante é que como eu tenho um envio periódico da informação de estado eu nos receptores tenho sempre um refresh está sempre a ser refrescado a imagem o valor do estado atual e a outra parte como disse já antes é que a comunicação é sempre igual não varia quer haja uma grande alteração no sistema ou não haja está sempre a enviar a mesma coisa não é o mesmo valor os valores vão mudando mas está sempre a enviar mensagens com o mesmo também nos mesmos instantes porque são instantes que estão pré-definidos dentro do meu sistema eu desenhei o sistema e diz nestes instantes transmites tu naqueles transmites tu e tu transmites esta mensagem aqui que ele transmite aquela mensagem ali e isto repete-se ciclicamente e está sempre em repetição e por isso a minha carga de rede é muito determinística vamos ver aquilo que acontece por isso eu tenho aqui um refrescamento periódico do estado e estou sempre a enviar com um determinado intervalo que está relacionado com a dinâmica do sistema se o processo físico for mais rápido tem que ser mais rápido se o processo físico for mais lento o período pode ser maior mas com esse período físico eu estou sempre a enviar uma mensagem que faz um refrescamento da imagem do estado no receptor certo? o que é que acontece se eu falhar uma mensagem? por exemplo o M3 foi perdido aqui o que acontece é que o do receptor não tive esta atualização continuo a pensar que o estado é aquele mas imediatamente quando eu receber a próxima já fica atualizado por isso eu posso ter inconsistências de uma mensagem é claro que pode haver uma interferência que me faz erros durante tanto tempo que eu posso perder duas mensagens seguidas mas já a probabilidade é cada vez mais baixa certo? por isso eu tenho uma atualização automática do estado sempre mais então e o que é que acontece se eu souber o instante de receção se eu não receber uma mensagem? eu sei logo na hora porquê? porque ela ou chega agora ou já não chega certo? e por isso se a mensagem não chegou alguma coisa se passou certo? por isso ou houve uma falha no emissor dessa mensagem ou um crash mesmo o emissor pode ter falhado de vez e por isso eu consigo detectar imediatamente se há uma omissão se há uma falha de uma mensagem e essa é uma propriedade muito interessante e finalmente a outra propriedade muito interessante vamos ver o que é que acontece quando eu coloco mais nodos na rede a enviar mais informações mais sensores mais controladores como eles enviam em momentos disjuntos deste são outros momentos não faz nada não faz interferência nenhuma é igual por isso vamos imaginar que o meu sistema está a transmitir aqui este sistema aqui e eu quando adiciono os outros adiciono aqui tiro ponho não faz interferência nenhuma nestes que estão aqui certo? e por isso eu tenho a tal propriedade de composabilidade no domínio temporal ou seja quando eu adiciono e integro subsistemas eles não causam mais atrasos do que os que tinham individualmente certo? e isso é uma propriedade muito interessante para eu projetar sistemas complexos que nós vamos ver a seguir então vemos aqui por isso que é uma rede uma rede time triggered tem inerentemente é próprio informação sobre o futuro qual é a informação sobre o futuro? são os instantes de transmissão porque eu sei quando começam sei o período e então eu sei sempre para a frente todos de todos os transmissores certo? e por isso eu tipicamente tenho uma tabela que é cíclica onde estão todas as transmissões e no final volto a repetir o padrão volto a repetir o padrão certo? depois é muito mais fácil eu desenhar mecanismos de tolerância a falhas porque porque eu consigo imediatamente com muito baixa latência detectar uma falha porque a mensagem ou chega naquele instante ou não chega e por isso com um atraso muito pequenino eu sei imediatamente que a mensagem não chega e por isso posso por exemplo imediatamente ativar um backup por exemplo vamos imaginar que há um sensor de temperatura que é crítico e que está a enviar esta mensagem eu posso ter um outro sensor de temperatura de backup e que está a ouvir certo? assim que detecta uma falha deste porque não ouviu imediatamente envia ele certo? e por isso esta substituição automática de um primary por um backup não é? é imediata e é muito fácil de gerir e não é assim tão fácil num sistema event trigger e por outro lado eu tenho muito menos flexibilidade para reagir a eventos porquê? é natural porque eu eliminei os eventos e transformei tudo em períodos de tempo que são determinísticos já pré-programados então se eu quero vamos imaginar eu tenho aqui uma transmissão e agora tive um erro não é? e eu quero retransmitir não posso porquê? porque eu só posso transmitir o que estava pré-programado desde o início e eu não posso pré-programar as retransmissões de erro porque eu não sei quando é que os erros vão acontecer não é? e então tem esta característica interessante que não é boa não é? que é falta de flexibilidade porquê? porque eu tenho que ter todas as transmissões pré-definidas certo? e então não tenho essa capacidade de reagir na hora não é? claro mas isso tem a ver com a capacidade da rede nesse caso a rede poderia não ter capacidade para a minha aplicação se eu quero transmitir mil sensores e esses sensores precisam no total quando eu vejo o período de transmissão e o tempo de transmissão vamos imaginar que precisava de 100 megabits e a minha rede é de 10 megabits eu não consigo transmitir 100 megabits em 10 certo? mas o que é que eu consigo? eu consigo é fazer uma otimização da utilização da largura de banda para que uma transmissão seja logo a seguir à outra certo? isso eu posso fazer é claro que não é logo a seguir porque isto é baseado em sincronização de relógio e a sincronização do relógio tem uma precisão limitada por isso os relógios não são exatamente iguais e então tem que haver ali o que nós chamamos uma guard window por isso ali uma janela de guarda para dar um pouquinho de tempo para tolerar ali pequenas variações de relógio não é? bem se nós vamos ver na sincronização do relógio amanhã por isso esta é a parte negativa não é? o que quer dizer que está relacionado com isto é que eu tenho que saber todas as transmissões antes de pôr o meu sistema a funcionar por isso é complexo tem muita informação global e fazer aqui o que se chama o deployment pôr o sistema em funcionamento é complexo porque eu tenho que fazer esta otimização de todos todas as transmissões e agora vamos ver o que é que acontece na rede com transmissão por eventos por isso por eventos é exatamente o contrário eu tenho muito menos informação sobre o futuro eu não tenho porque é tenho alguma porque pode haver informação estatística de quando é que os eventos vão ocorrer por isso eu posso ter uma ideia em média posso ter uma ideia da variação e posso até prevenir-me para já estar à espera por exemplo hoje em dia faz-se muito na smart maintenance não é? por isso para fazer a manutenção inteligente que é eu pelos eventos pela estatística das falhas eu consigo estar à espera da próxima falha e quando começa a chegar ali o período médio em que ocorre uma falha eu posso fazer uma sinalização atenção que está a chegar ao instante em que costuma acontecer uma falha e eu aí posso fazer alguma manutenção proativa isso é hoje em dia muito comum mas há muito menos informação sobre o futuro muito menos e entretanto como eu não tenho informação sobre o futuro determinística eu também tenho uma dificuldade maior em fazer estes mecanismos de tolerância a falhas de ter um backup para substituir o primary quando há uma falha porquê? porque demora mais tempo a eu decidir que houve uma falha porque eu tenho que ficar à escuta pelo menos um heartbeat e esse heartbeat é um período ainda relativamente longo porque antes eu não sei se é silêncio porque não aconteceu nada ou se aconteceu alguma coisa certo? e por isso os mecanismos de tolerância a falhas precisam normalmente de consenso entre os vários notos que estão envolvidos para decidirem não isto houve realmente uma falha e então vamos fazer essa substituição de um primary por um backup e isso é mais complexo de fazer por outro lado esta é a parte boa por isso a parte má e a parte boa tal e qual como ao contrário tínhamos a parte boa e a parte má por isso a parte boa qual é que é? é que são inerentemente flexíveis porque são sistemas que estão abertos a qualquer coisa que pode acontecer no futuro porquê? porque estão abertos a transmissões de eventos e os eventos podem ocorrer em qualquer altura certo? e por isso são muito mais flexíveis para por exemplo adicionar um subsistema novo é fácil eu não tenho que fazer nenhuma programação especial é só adicionar e há mais comunicações certo? tem que ter em conta que há mais carga na rede mas por exemplo houve um erro e eu quero fazer uma retransmissão a retransmissão é um evento é como se fosse outro evento qualquer certo? e por isso é muito fácil fazer a retransmissão logo a seguir e fazer a recuperação por retransmissão e por isso esta é a parte boa aquela é a parte má tal e qual como nos sistemas time triggered mira ao contrário e esta é a parte boa e aquela é a parte má não é? e por isso no final do dia eu tenho que decidir eu quero desenhar o meu sistema não é? então como é que eu vou fazer? porque eu tenho sempre alguma informação de eventos tenho sempre alguma informação de estado mas eu posso sempre transformar evento em estado como é que eu transformo evento em estado? vamos imaginar que eu tenho um alarme não é? mas eu posso em vez de posso fazer por polling não é? por ir posso ir a mostrar exatamente ou seja estou a enviar o estado sempre e o estado é não houve evento não houve evento houve evento não houve evento não houve evento houve evento exatamente e isto é exatamente a abordagem que se faz quando eu quero desenhar um sistema time trigger que tem alguma parte que é eventos tem alarmes tem situações que são intrinsecamente eventos certo? e então o que é que fazem? fazem transformação de evento em estado a transformação de evento em estado tem um custo enorme de largura de banda vamos imaginar um alarme que é suposto nunca acontecer e eu tenho mas eu quando acontece eu quero uma reação em 10 milissegundos e então todos os 10 milissegundos tenho que estar a mostrar e então não houve não houve não houve não houve não houve a vida toda não houve não houve não houve por isso imagina quanta largura de banda eu estou a usar para uma informação que à partida nunca vai ocorrer certo? e por isso a transformação de evento em estado é muito custosa do ponto de vista de recursos certo? mas pode-se fazer e fazem os sistemas críticos fazem isso com alguma frequência por isso do lado time trigger temos informação global com os instantes de transmissão todos pré-definidos e isso obriga a um escalamento de mensagens global faz com que o deployment por isso pôr o sistema em funcionamento seja mais complexo não consigo fazer a recuperação por retransmissão chamo-lhe a backward recovery é eu manter o meu estado e tentar recuperar não é certo? e não consigo recuperar por retransmissão mas por outro lado eu consigo detectar imediatamente quando há uma falha e por isso os mecanismos de tolerância a falhas são mais fáceis e de fazer este replacement a substituição em linha é muito fácil de fazer com sistemas time trigger quando eu olho para os sistemas event trigger só uso informação local por isso quando eu tenho um evento local eu transmito não tenho evento local não transmito certo? e entretanto o deployment por isso pôr em funcionamento é muito fácil porque não precisa informação global é só informação local mais uma vez é muito fácil recuperar erros por retransmissão é como normalmente se faz nestes sistemas é recuperar por retransmissão mas a detecção de erros é lenta demora tempo e isso faz com que os sistemas de tolerância a falhas aqui sejam também mais complexos de pôr em funcionamento e por isso a pergunta no final é como é que eu consigo ter um sistema que suporta nativamente os dois tipos de forma eficiente e na realidade existem muitos protocolos que têm simultaneamente uma parte time trigger e uma parte event trigger em ciclo por exemplo tem um ciclo periódico e todo ciclo tem duas fases tem uma fase time trigger e uma fase event trigger e essa é a forma mais comum de fazer a combinação dos dois em sistemas críticos por causa desta parte muitas vezes só usam isto há sistemas de aviónicos que são completamente assim não há nada event trigger há outros não há outros que são só assim e depois temos são duas famílias há a família que acha que os sistemas têm que ser assim e há a família que acha que os sistemas têm que ser assim e estas famílias também não falam uma com a outra tipicamente há todo um mindset de projeto de sistemas time trigger que é muito diferente do mindset de projeto de sistemas event trigger isto faz com que realmente haja abordagens muito diferentes num caso num caso e no outro bem e então há aqui um outro aspecto só para nós terminarmos esta parte um aspecto aqui muito interessante que é a parte do controle de transmissão em si e que por vezes e que por vezes podemos confundir mas que não convém confundir com o que é uma mensagem de evento e uma mensagem de estado aqui a questão é realmente na rede em si ter um pacote e quem é que tem o controle de decidir quando é que o pacote é enviado para a rede e há e vocês pensam é mas qual é que eu não tenho problema porque nós estamos sempre a pensar que temos aqui um device driver que tem o interface da rede e que tem lá um bit no registro que nós pôs a um e ele faz sendo estamos sempre a pensar assim mas calma mas nós podemos pensar que há uma pilha protocolar um software de rede e podemos pensar que tem um interface que é a aplicação a aplicação que decida e que faz aquele bit lá em baixo mudar de 0 para 1 e que determina quando é que vai ou então a aplicação simplesmente coloca os dados numa memória partilhada num buffer dual port e depois a rede lá em baixo é que tem um escalonamento de comunicações e é a rede que diz quando é que as comunicações são feitas separada da aplicação e há estes dois paradigmas e então nós temos aquilo que nós chamamos o controle externo em que as transações de rede são controladas por fora da rede pela aplicação é a aplicação que diz quando ou então temos aquilo que nós chamamos o controle autónomo já vamos voltar aqui atrás o controle autónomo que é a rede em si que autonomamente diz quando é que as comunicações ocorrem e a informação apenas passa por buffers partilhados então vamos olhar aqui para este problema que é o caso de nós termos controle externo que é o mais comum é aquilo que nós pensamos quando não temos formação de redes para sistemas críticos é muito comum nós termos o nosso mindset normal é que nós enviamos quando queremos e por isso nós mandamos na rede nem pensamos a rede é que manda em mim não faz sentido eu é que mando na rede então controle externo certo então o que é que acontece se eu tiver um bug na minha aplicação e começar a enviar mais do que aquilo que eu devia vamos imaginar que eu disse que não esta mensagem no máximo eu não envio mais que uma vez de dois em dois segundos ok então o sistema está projetado para no pior caso só ter a mensagem de dois em dois segundos certo e então tudo bem as latências estão todas dentro das deadlines agora vamos imaginar que a aplicação tem um bug e começa a enviar a mensagem permanentemente em burst ora as garantias das análises de tempo real desapareceram porque a carga é maior e então vai haver atrasos maiores e tudo deixa de funcionar certo ou seja nós temos aqui uma sensibilidade muito grande a erros da aplicação porquê porque a aplicação controla certo agora quando olhamos para este lado não há forma da aplicação perturbar a rede não há porque está isolada a aplicação só pode é dar os dados por isso a aplicação quando muito se nós olharmos para aqui a aplicação quando muito escreve aqui os dados se tiver um bug escreve muitas vezes está sempre a escrever no buffer mas isso não tem impacto nenhum sobre as transmissões as transmissões é a rede que tem lá dentro tipicamente uma tabela cíclica e por isso isto tem alguma ligação com a part-time trigger que é isso que vamos ver agora esta ligação e aquilo que acontece é que a rede dispara as transmissões autonomamente sozinho e então aquilo que é normal embora sejam possíveis as quatro combinações aquilo que é mais comum é nós termos um sistema event trigger com external control é o que é normal porque quando há um evento eu determino a transmissão vai agora segue no instante do evento e aquilo que é normal é numa rede time trigger eu passo o planeamento das comunicações para dentro da rede e a rede trata das transmissões certo por isso estas são as duas combinações normais mas também é comum eu ter um event trigger ou é comum não é possível eu ter um event trigger com uma rede control autónomo e então aquilo que acontece é que eu só vou dar valores escrever no buffer quando há um evento mas a rede por baixo faz a tradução de evento em estado e está sempre a enviar a mensagem na mesma certo e a outra forma é quando eu tenho time trigger com uma rede control externo então o que é que eu faço tenho a sincronização feita na aplicação e é a aplicação que determina as transmissões nos instantes adequados e por isso o time trigger está ao nível do utilizador e não dentro da rede é por isso menos robusto também certo por isso não é tão eficiente mas estas duas abordagens são aquelas que normalmente são utilizadas para combinar event trigger e time trigger na mesma rede entretanto finalmente há um aspecto muito importante que é como é que a informação flui ao longo da rede isto é realmente muito importante e também está relacionado com este paradigma time trigger event trigger e o controle autónomo e o controle externo o end-to-end delay é o atraso que vai de ponta a ponta às vezes eu até posso ter redes que têm multi-hop então tem que passar e o atraso ponta a ponta é relativamente longo agora vamos imaginar aqui um pequeno sistema que eu tenho aqui um nodo outro nodo um comunica com o outro tem aqui uma mensagem periódica e que está a enviar informação para a outra tarefa no outro nodo e agora normalmente num sistema se for event trigger com controle externo o que é que acontece acontece que eu aqui estou à espera que o evento aconteça quando o evento acontece ele envia a transmissão e a mensagem quando chega ao receptor dispara o início do receptor lança a tarefa do receptor a tarefa do receptor está à espera do evento da mensagem que vem e por isso tarefa de sender transmissão e tarefa de recepção são feitas em sequência e normalmente tão rápido quanto possível onde é que estão aqui alguns atrasos ou seja tão rápido quanto possível mas que é assim mesmo imediato depende porque como a rede é event triggered depende da carga e eu posso ter aqui um atraso de acesso porque eu quero enviar mas a rede está ocupada porque tem muita carga certo e então este tão rápido quanto possível pode não ser tão rápido assim certo posso ter variações ali relativamente grandes e tenho realmente variações porque às vezes tenho mais carga menos carga e então este tempo aqui no mínimo é só este este é o mínimo mas o máximo depende do atraso máximo da rede não é? com carga total não é? eu posso ter esta variação então e o que é que acontece quando eu tenho uma rede time trigger vamos olhar ali para esta situação time trigger eu tenho esta tarefa periódica tenho a mensagem periódica e tenho aquela tarefa periódica tenho três processos periódicos bom e então para passar a informação eu tenho aqui uma situação que é a melhor situação possível que é esta tarefa periódica está a produzir informação não é? e produz a informação mesmo antes da transmissão da rede por isso quando vem a próxima transmissão da rede ela já leva a informação nova certo? e entretanto a tarefa do receptor é disparada periodicamente com uma fase para iniciar mesmo depois da chegada da mensagem e por isso vai imediatamente usar a mensagem recente esta quentinha acabou de chegar não é? então vejam o atraso end to end é este atraso que está aqui por isso este atraso é um atraso realmente muito curto e é equivalente a este atraso praticamente certo? aquele atraso é o mínimo é o mínimo que eu tenho agora vamos ver o que é que acontece se por acaso houve ali um erro na fase e a fase não estava assim tão boa e vamos imaginar que a mensagem periódica começa com uma fase um bocadinho antes da tarefa terminar quando vem a mensagem já não pode usar este valor tem que usar o valor antigo certo? qual é o atraso? um período e o que é que acontece cá em baixo no receptor? no pior caso aconteceu a mesma coisa o receptor tem uma fase em que ele começou e a mensagem ainda não chegou mas está mesmo a chegar mesmo um bocadinho antes dela chegar conclusão não pode usar o valor novo tem que usar o valor antigo mais outro período certo? por isso conclusão quando eu tenho uma rede time triggered eu tenho que fazer um planeamento muito bom das fases iniciais das fases dos vários processos periódicos e se por acaso as fases não tiverem um bom alinhamento o tempo end to end em vez de ser curtinho pode ser muito grande certo? e por isso posso ter um atraso tão grande quanto este que está aqui que é muito pior que aquele porque este é um atraso que é determinado pelos períodos e os períodos às vezes são muito maiores do que as latências da rede e agora vamos pensar quem aqui tem não sei se alguém tem experiência de programação de sistemas industriais com PLC e em rede sim vocês já viram que normalmente funciona de forma cíclica os PLCs estão assim a funcionar e quando tem uma carta de rede de Canopen ou Ethernet a carta normalmente também funciona de forma periódica também mas não estão sincronizados não há nada que está sincronizado e então quando eu tenho um PLC em ciclo uma rede cíclica e outro PLC em ciclo os atrasos end to end vão tipicamente variar entre este muito curtinho e este muito largo e este muito curtinho e este muito largo com um gíter enorme e é isso que acontece nas aplicações industriais se não tiver sincronização e o mais comum é realmente usar-se essa abordagem e podemos perguntar então mas porquê que fazem isso? porque tipicamente primeiro porque é mais fácil porque é muito flexível eu não tenho que sincronizar quando eu tenho que sincronizar é sempre mais curtoso por isso não sincronizar é mais fácil e por outro lado os processos são normalmente lentos e por isso toleram este gíter todo quando não são lentos não posso fazer assim tenho que pôr sincronização para garantir que a fase é adequada para o end to end delay ser curto senão lá se vai o controle e fica tudo estragado certo? por isso este aspecto é um aspecto muito importante e por isso controlar aqui os offsets das fases iniciais dos processos periódicos é muito importante vamos só ver aqui por isso numa rede time triggered nós temos que ter esse controle das fases relativas e isso na realidade implica a tal é mais uma faceta daquela falta de pouca flexibilidade do sistema lembra-se que time trigger tinha pouca flexibilidade porque se acontece algum evento eu não consigo metê-lo dentro do plano porque não está planeado e então eu tenho de planear tudo na realidade não basta só planear as comunicações eu tenho que planear as comunicações e as tarefas que geram as comunicações e as tarefas que consomem as comunicações certo? tem que estar tudo planeado isto aqui era uma ferramenta de um sistema que nós fizemos em que permitia ver visualmente as dependências das tarefas e as mensagens aqui são as mensagens aqui são as tarefas e nós vimos quando é que os valores eram passados de um lado para o outro para depois calcularmos os atrasos os atrasos máximos mas é importante ter em conta que num sistema time trigger para ser eficaz e ter atrasos dentro do end curtos eu tenho que ter uma configuração global com tudo não é só mensagens é mensagens e tarefas nos notos também e entretanto tem esta coisa boa que é a parte da composabilidade por isso as mensagens estão a fluir aqui nestes instantes se eu meter aqui outras elas vão entrar noutros instantes e por isso se eu tiver tempo livre dentro do meu escalonamento eu posso adicionar tarefas novas e mensagens novas e isso não tem impacto sobre o resto e essa parte é muito boa e por isso em termos de flexibilidade eu posso perguntar então mas estamos aqui a falar em time trigger tem que ser assim rígido tem que ter isto tudo pré-definido e quero dizer que eu estive há pouco a dizer que há esta tendência para suportar flexibilidade operacional eu quero ser capaz de dinamicamente meter mais um subsistema mais um nodo então como é que eu vou fazer isso com uma abordagem time trigger não posso e por isso a pergunta é então mas eu consigo ou não consigo fazer isso com um sistema time trigger por acaso não era que estava ali eu peço desculpa que o slide era outro e há abordagens e é em particular é um dos trabalhos que eu vos vou mostrar em que nós desenvolvemos este paradigma que chama-se o flexible time trigger que é um time trigger em que este escalonamento global está sempre a ser feito online e por isso eu consigo fazer alterações consigo mudar o período das mensagens consigo meter mensagens novas retirar mensagens e consigo dinamicamente ajustar o escalonamento que continua a ser time trigger continua a ser time trigger por isso é possível nós fazermos esta conjugação e finalmente uma comparação que eu acho que é ilustrativa para nós terminarmos esta parte e acho que toda a gente assim fica com uma ideia do que do que é uma coisa e outra quem é que é capaz assim sem ser nas comunicações de dados por isso na nossa vida do dia a dia um exemplo de uma rede time trigger é determinístico não é? é time trigger certinho eu não vou dizer algo que não posso que hoje em dia é politicamente incorreto não, isso é um protocolo sim isso é um protocolo que é um protocolo misto que é híbrido é time trigger de event trigger tem as duas partes não, não mas não é um protocolo eu estou a perguntar um exemplo do dia a dia da nossa qualquer coisa que seja pré-planeado o que é que nós temos que está pré-planeado por exemplo as aulas um sistema de ensino nas aulas está pré-planeado isso é time trigger certo? mas também tolera alguma reconfiguração porque o professor não está num dia é preciso fazer uma aula extra mas temos que encontrar um slot onde a aula extra possa entrar certo? mas e quem há aqui alguém que use transportes públicos? é? todos? trem quem é que usa trem? não tem trem? ops ops então nem metrô nem metrô oh ok bem então o meu exemplo não falha mas felizmente encontramos o das aulas que também funciona mas aquilo que eu ia mostrar era de facto o sistema de trem não é? o sistema de trem é um sistema típico de um sistema time trigger porquê? porque está tudo pré-planeado não é? por isso nós podemos otimizar as nossas atividades porque eu sei quando é que o trem vai partir por isso eu posso planear para estar lá exatamente àquela hora e minimizar o atraso certo? agora vamos imaginar que eu não sei qual é que é a hora de partida do trem mas eu sei qual é a frequência sei qual é o atraso máximo que eu posso esperar qual é que é? é o período do trem é aquele atraso máximo quando não tenho sincronização certo? e se por acaso claro que se houver trens que fazem ligações não é? por isso só houver um que está atrasado eu vou perder o outro é aquela tal ligação entre a tarefa que chega tarde e a mensagem já vai apanhar a anterior já não vai apanhar e por isso mais um atraso não é? e eu posso otimizar que normalmente é feito as empresas que fazem a gestão dos treques do caminho de ferro não é? aqui também se diz caminho de ferro não é? para o trem não é? trilho trilho exatamente mas as empresas que fazem a otimização do trilho não é? fazem usam técnicas matemáticas de otimização por isso sabem quais são os trens e vão ali tentar ver as horas para maximizar a utilização do trilho não é? para aumentar a eficiência do sistema e entretanto se nós não sincronizarmos com o trem claro que podemos ter que esperar um período do trem inteiro não é? até ao próximo entretanto um exemplo de uma rede event trigger exatamente mas é mas é perfeito também também mas é basicamente qualquer situação que não está prevista mas que usa recursos partilhados o exemplo que eu tenho aqui é exatamente o contrário do trem que é o sistema de viário de rodoviário o sistema rodoviário é exatamente um sistema event trigger mesmo que tenha o ônibus que tem reparem o ônibus tem um planeamento não tem? por isso eu podia dizer hum exato a intenção é boa era um event trigger não é? não não mas vamos imaginar que até funcionava vamos imaginar que o ônibus até saia à hora certa o que é que acontece? acontece que as várias empresas de ônibus não estão sincronizadas se não estão sincronizadas podem entrar em conflito pode haver aqui muitos ônibus que estão para entrar ao mesmo tempo aqui na autostrada e por isso vão atrasar vai haver muito trânsito e para além disso há todo o trânsito privado individual certo? conclusão se eu fizer uma viagem agora assim a meio da esta hora é capaz de ser pior mas se fizer a meio da tarde é uma coisa se eu fizer na hora de ponta é outra coisa e todos sabemos bem isso e por isso as propriedades são exatamente as contrárias por isso muito flexível é o mais flexível vamos esquecer o ônibus por isso vamos pensar no carro é o mais flexível eu vou quando eu quero por isso eu quero ir vou certo? agora o atraso pode ser curtinho se por acaso não houver mais ninguém na rede se por acaso for numa hora de ponta eu posso ter que esperar muito certo? eu acho que estas duas imagens dão uma ideia muito boa das redes de comunicação e é exatamente o problema que nós temos ou fazemos uma coordenação muito apertada para tudo sair no momento certo ou se não fazemos coordenação e deixamos à iniciativa de cada um pode correr bem pode não correr e para nós conseguirmos ter garantias de tempo real temos que de alguma forma limitar e dizer bem cada um usa o seu carro mas no máximo no máximo por exemplo duas vezes por dia ou no máximo no máximo quando pega uma vez não pode voltar a pegar no carro senão duas horas depois isto é típico nós chamamos a isto as restrições esporádicas aquelas em que conseguimos pôr um intervalo mínimo entre duas consecutivas e assim nós já conseguimos limitar a carga que pomos na rede certo? pronto e é assim amanhã nós vamos começar por este módulo que está aqui que é uma aula sobre sincronização de relógios porque falámos aqui time trigger relógios sincronizados então para nós é mais ou menos óbvio que está tudo sincronizado porque nós tiramos o celular e está sincronizado nem pensamos eu estou aqui a falar para vocês estão a pensar assim o que é que ele está a falar? claro que está tudo sempre sincronizado por isso eu amanhã quando falar ah os relógios sincronizados vocês é um problema que não compreendem mas eu eu compreendo porque no meu tempo nós tínhamos que acertar o relógio porque o relógio não era automaticamente acertado com nada não é? e era mecânico e nós todos os dias acertávamos o relógio para ele estar certo não é? e todos os dias o relógio divergia no dia a seguir tínhamos que acertar outra vez certo? por isso essa parte aborrecida vocês já não têm mas o relógio que vocês veem no celular e na vossa vida estão todos sincronizados para a nossa escala temporal ou seja mais segundo menos segundo não é? não é muito importante se todos estamos a ver o mesmo segundo agora quando vamos falar de comunicações em que temos que coordenar as comunicações ou milissegundo já não conseguimos que o protocolo que funciona para coordenar os nossos celulares não é? e os nossos laptops já não funciona precisamos de uma precisão maior certo? e nós vamos ver como é que isso se faz amanhã e a seguir a segunda parte amanhã é a pilha protocolar vamos ver alguns aspectos da topologia topologias diferentes de meios de comunicação o que é que impacta o que tem um meio e outro meio e depois vamos falar de modos de endreçamento e protocolos de acesso ao meio como é que nós controlamos o acesso ao meio partilhado e alguns aspectos também de roteamento quando temos redes múltiplas redes interligadas e é isso que nós vamos ver amanhã está bom? tecnologias vai ser depois no outro dia a seguir que vamos falar aí de protocolos e depois vamos falar de análises fazer algumas análises baseadas no modelo de recorrente e depois finalmente vamos ver alguns casos de uso como o caso do MMC e o projeto Mantis que não fui eu que fiz mas acho que é interessante mostrar que é de utilização também de rede no contexto de smart grid e de uma rede time trigger daquela FTT switch Ethernet por isso dinamicamente reconfigurada e depois vamos ver talvez ainda vos mostre também um pouco sobre o o paradigma FTT porque acho que tem lá um trabalho interessante pronto vamos ver o tempo que dá vamos ver verdade porque vamos ver isso amanhã havia mensagens de sincronização que eram enviadas pelas estações de transmissão de rádio ainda existe ainda existe mas já é pouco usado mas ainda existe tchau 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 tchau